realizada com o fim, com a finalidade de debater propostas da reforma encaminhada pelo governo, ouvir representações sindicais das diversas categorias de servidores públicos e estaduais, eu vou ler junto a eles, contribuições para o aperfeiçoamento da proposta... Bom dia, passamos a transmitir direto do auditório José Alencar, o seminário virtual Reforma da Previdência de Minas Gerais. O seminário começou ontem, vai até a próxima quinta-feira e vai ouvir representações sindicais dos servidores públicos e colher sugestões para a reforma. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, Fernando Campelo, diretor-presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas de Minas Gerais, Carlos Augusto de Passos, diretor da Associação Sindical de Trabalhadores de Hospitais, de Minas Gerais, Moisa Medeiros, presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais de Assistência Agropecuárias do Estado de Minas Gerais, Sandra Margareth, primeira vice-presidente do Sindicato de Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais, Maria Badia de Souza, presidente do Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas Gerais, Geraldo Henrique, da Conceição, diretor político do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Agradeço a presença de todos, em especial a disposição para deslocamento das suas residências até esse plenário. E por vídeo e remota estão, vão participar também, Fernando Melo, presidente e diretor executivo da Associação dos Docentes da Universidade de Minas Gerais, Leandro Braga, presidente da Associação de Músicos e Cantores Líricos de Minas Gerais, E o Elton Vilaça, diretor do Sindicato de Músicos Profissionais de Minas Gerais. Registramos a presença dos deputados já, daqui a pouco vou nominar cada um, mas vamos ter a totalidade. Agora, já... Bom dia, Bia. Posso te acompanhar? Lógico. Já presente o líder do Bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão. Um abraço, viu, André? Para a nossa amiga Andréia de Jesus, também presente. O terceiro secretário da Assembleia, deputado Arlen Santiago, também presente. O deputado Bartô Betão. Carlos Pimenta, nosso presidente da Comissão de Saúde, Beatriz Siqueira aqui do meu lado. Celise Laviola. Um abraço para você, Celise, também presente. Charles Santos, companheiro. Dalmo Ribeiro Silva. Dorgal Andrade. Andrade, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Fábio Avelar, Guilherme Cunha, Gil Pereira, Gustavo Santana, Elita Arquínio, Ione Pinheiro, João Magalhães, Laura Serrano, Leninha, Marília Campos, descendo as turbinas para ir para a contagem, não é, Marília? Professor Inireu, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, nosso companheiro do esporte, Zé Reis e, repito mais uma vez, André Quintão. Quero também comunicar que nós vamos ter a totalidade desta casa e dos servidores também que estão em toda assessoria para acompanhar os nossos trabalhos. Celinho Citrocel. Agradecemos também a todos os companheiros que nos acompanham pelo seminário e pela TV Assembleia. TV Assembleia que nós criamos há 23 anos atrás, podemos esquecer, onde abriu a porta dessa casa, mostrando tudo o que acontece aqui dentro e também pelo portal da Assembleia. Procedemos agora e vamos esclarecer que a reforma da Previdência, o seminário desta casa acontece desde ontem. Ontem nós tivemos companheiros do estado da Bahia explicando o que aconteceu naquele estado. Quero lembrar que nós já temos 22 estados, mais o Distrito Federal, que já fizeram as suas reformas. Ainda nós temos cinco estados só, Minas Gerais e mais quatro, que ainda não foi feita esta reforma. Tivemos também o companheiro do Frederico, do Rio Grande do Sul, falando ontem. Também participaram o secretário Otton Levy e o deputado, o deputado não, o secretário de governo Igor participaram. Hoje nós vamos na parte da manhã e vamos continuar na parte da tarde com outros representantes. No fim da quinta-feira de hoje, serão debatidos, na quinta-feira, na próxima quinta, vão ser debatidos por todos os deputados, tudo o que foi colocado aqui nessa casa, que foi esplanado. E nós, assim, teremos um grande debate na próxima quinta-feira, entre todos os deputados que estão participando desse seminário. Eu costumo falar, e falava ali agora, qual a diferença hoje, num seminário dessa natureza, para os outros que nós tivemos, já tivemos nessa casa. Nesses 32 anos de vida pública, eu vejo, a diferença é só a plateia. Nós não vamos ter aqui a plateia aplaudindo, vaiando, criticando, jogando. Mas nós vamos ter o pensamento de cada sindicato. Nós vamos ter o pensamento da população, dos funcionários, do funcionalismo. Esse pensamento nós vamos ter a condição de discutir e de mostrar. É a primeira vez que eu presido nesta casa, nesses anos todos, onde a gente não tem uma aglomeração, um número grande, porque, sem dúvida nenhuma, se não fosse essa maldade que chegou no mundo, com certeza estaríamos aqui hoje, lotados aqui dentro, na porta. Mas eu tenho certeza que nós vamos ver pela audiência, quando bater a audiência da televisão. Então, é o que eu vejo de diferente hoje. Mas as ideias vão ser discutidas, as ideias vão ser colocadas. Pode ter certeza. Se não fosse o que está acontecendo hoje, nós estaríamos cheios do funcionalismo todo aqui na porta, pressionando. E estão pressionando agora pela rede social, porque todos nós, deputados, temos o nosso e-mail, o nosso telefone, já foi passado para todos. Nós estamos recebendo o WhatsApp desse daqui. Teve até um... Eu recebi, eu gostaria até de colocar, eu tenho recebido algum WhatsApp, aí eu até respondo, o que você quer que eu fale para o deputado? Se você conhecer algum deputado, você manda para ele. Então, tem alguns que eu estou recebendo, minha gente, tem alguns que eu estou recebendo, que nem sabem se eu sou deputado. A pessoa já está fazendo o seguinte, copia e clima, pum, manda para esse. Vocês devem ter pegado uma lista, mas manda para todos os deputados. Então, tem uns que me mandam, eu falei assim, o que eu mando, o que eu falo para o deputado? Mas isso aqui, se você conhecer algum deputado, pede para ajudar a gente nisso e nisso e aquilo. Então, acho que participação agora, quem está disparando, quem está mandando para um deputado, eu não falo, deputado Alencar, olha aqui, nós precisamos disso, disso aqui. Deputado Alencar, como o senhor falou, o senhor não quer que fique igual, a reforma igual ao Rio Grande do Sul e que se aproxime a Bahia. E eu gostaria que todos e todas, de todos os sindicatos, começassem a analisar tudo que aconteceu no Brasil, que aconteceu nos outros estados. Eu acho que está na hora da gente colocar e pedindo até assessoria da Assembleia, para que a gente torne público, para a gente faça esse levantamento, vou pedir através da nossa entidade, que congrega 1.059 deputados no Brasil inteiro, que a gente possa analisar todas as reformas que foram feitas até hoje e apresentar para a população, para o funcionalismo. A situação do Rio Grande do Sul, a situação do Rio Grande do Sul, financeiramente, pelo Estado, é a mesma de Minas Gerais. Só que o que foi feito no Estado do Rio Grande do Sul, nós não podemos fazer aqui. Então, comece a comparar e vão ter uma noção para que a gente possa dar seguimento nessa discussão. Eu falo também que a casa cheia, ela pode mudar um voto no plenário de um ou daquele, de um ou de outro deputado. Mas não muda a vontade na totalidade de que Minas precisa ou do que essa casa vai chegar para colocar. Convém também frisar, seguindo o entendimento já manifestado pela Comissão Comissões da Assembleia Legislativa, que a reforma, a reforma questionada da Previdência, as matérias administrativas contidas nas proposições encaminhadas pelo governo, como em extinção de férias, prêmios, de adicionamento de empenho ou por tempo de serviço, foram desmembradas da reforma. Não estarão analisadas, não serão analisadas no momento. Após a exposição da manhã, ouviremos exames de deputados inscritos. Então, os deputados que queiram fazer as suas inscrições já podem entrar em contato pelo site online do Zoom. Então, todos os deputados já podem, a partir desse momento, fazer as suas inscrições. vamos iniciar. Perdi o papel aqui, gente. Nós vamos iniciar passando a palavra ao diretor-presidente da Associação de Defensores e Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais. Sinti o senhor Fernando Campelo, que dispôs lá de 15 minutos para a sua exposição. Vamos falar daqui, que aí fica... É da tribuna? Vamos falar da tribuna, então. Se o senhor quiser falar também, ser assentado, o senhor que sabe, que a casa é do senhor, o senhor pode ficar à vontade. Pode falar sentado aqui. Aí fica mais fácil. Pode? Bom dia a todos e a todos. Cumprimento ao ilustre deputado estadual Agostinho Patrus, presidente desta casa, pela iniciativa de promover este seminário sobre a reforma da previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Cumprimento o deputado Alencar da Silveira Júnior, que preside esta sessão, e a deputada Beatriz Serqueira, que se faz presente. Cumprimento também a todos os parlamentares que nos acompanham por meio virtual e a todos os demais presidentes de associações, de sindicatos, representantes classistas e demais interessados nesta matéria. Também cumprimento especialmente a deputada Andréia de Jesus e ao deputado André Quintão, que também nos acompanham remotamente e sempre tem apoiado a causa dos servidores públicos, assim como os demais, é claro. Bem, meu nome é Fernando Campelo Marteleto, eu sou presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, e aqui falo em nome da classe dos defensores públicos, mas também como integrante do Fórum Mineiro das Carreiras Típicas de Estado, o FONCAT, que congrega, além da carreira da Defensoria Pública, os membros das carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado e dos auditores fiscais. Neste Fórum de Discussão sobre a Reforma da Previdência, estas carreiras, que integram o FONCAT, nós elegemos quatro eixos principais para debater aqui no Parlamento sobre a reforma que foi apresentada por meio da PEC 55 de 2020 e do PLC 46 de 2020. Basicamente, os pontos a serem abordados e a serem tratados com os parlamentares da Casa, debatendo as questões, fazendo o contraponto aos argumentos de ordem política e legislativa que estão inseridos nestes dois projetos de lei que tramitam na Casa, basicamente, vamos abordar regras de transição e pedágio, as alíquotas de contribuição e previsão de alíquota extraordinária, o benefício especial e a pensão por morte e, por fim, a migração para o regime de previdência complementar. Sem entrar em detalhes, porque acreditamos que não seja o momento mais oportuno para fazê-lo, porque, na nossa visão, este seminário procura buscar subsídios, buscar fundamentos para que os parlamentares possam enfrentar essa matéria de forma mais qualificada, de forma mais objetiva, buscando atender a todos os matizes que representam o serviço público, o que nos chama muito a atenção, primeiramente, diz respeito à questão da forma de previdência escalonada. Nós vamos ter quantos minutos aqui, por gentileza? 15 minutos. 15 minutos, certo, para a gente poder controlar o tempo aqui de forma adequada. mas, enfim, no aspecto das alíquotas, da forma como foi apresentada entre 13% e 19% do projeto originário, o que os outros estados que já promoveram as suas reformas demonstraram e concluíram foi que esse tipo de escalonamento ele é extremamente pernicioso e duro para com o serviço público, sem que haja uma melhoria de resultados quanto a questão do déficit que é tão propalada. tanto que de todos os estados que já concluíram as suas reformas, em sua maioria, majoritariamente, eles fixaram a contribuição previdenciária em torno de 14%, que foi o mínimo fixado na reforma da previdência no âmbito federal, seguindo esta mesma tendência e de modo que a gente acredita que não houve perda propriamente, porque, claro, todos esses estados, assim como a própria União Federal, se baseou em critérios e cálculos atuariais para que pudessem chegar a esses números. Então, Minas Gerais não está numa condição diferente, e a gente acredita que o Parlamento, com a sensibilidade, com a visão social que tem e deve ter, deva ajustar de forma adequada essa questão para não penalizar sobremaneira os servidores públicos e provocarem um desestímulo às carreiras, haver um sucateamento das nossas carreiras jurídicas, típicas de Estado e carreiras do serviço público de um modo geral. A gente sabe que o acesso é bastante difícil, mas que se não houver um atrativo ao serviço público, minimamente, vão se tornar carreiras de passagem, em que os profissionais não vão se adequar, não vão permanecer nessas carreiras e a própria carreira vai perder essa identidade, essa história. Enfim, sem aprofundar em outros aspectos, uma outra questão que nos traz bastante preocupação são a definição de regras de transição, especialmente para aqueles servidores que hoje estão entre os que ingressaram no serviço público entre janeiro de 2004, quando já invigou a reforma da Previdência de 2003, e fevereiro de 2015, quando foi instituída a reforma em que os servidores que ingressassem no concurso depois desse período, já estariam submetidos às regras do Regime Geral de Previdência Social. Esses profissionais, esses membros das carreiras, esses servidores públicos, que estão nesse intervalo, estão numa condição muito peculiar, por conta das regras de transição que os alcançam, sendo que já perderam a paridade e a integralidade de proventos, que é assegurada aos servidores que ingressaram até dezembro de 2003, e fazem contribuições com os mesmos índices, mais já não tem a mesma perspectiva de aposentadoria em termos de valores de vencimentos ou de subsídios, além do que as regras de pedágio, levando em consideração o tempo de contribuição e a idade, estão muito obscuras no projeto que foi encaminhado pelo governador Romeu Zema para a Assembleia Legislativa. Então, os parlamentares vão precisar se debruçar sobre essa matéria, com muito critério, com muito zelo, para com as carreiras e para com o próprio serviço público. sob pena do serviço vir a ser sucateado, desestimulado, com todas as consequências que dele advém, haja vista que os servidores públicos, eles têm uma missão extremamente social, nós não podemos analisar o trabalho, o serviço prestado pelos servidores públicos, como um fator de resultados, e sim de meio, que é a própria razão de ser do Estado. Com relação a um outro aspecto que nos chama bastante atenção, é a questão da migração para a previdência complementar, haja vista que foi permitido pelo projeto de lei complementar 46, essa possibilidade, todavia, na forma como foi apresentada, ela se torna inviável de ser realizada por conta da, mais uma vez, da obscuridade nas regras de transição em que aqueles servidores que ingressaram no serviço público até fevereiro de 2015, não tem aqui qualquer previsão de contrapartida, de contribuição patronal para o novo fundo de previdência complementar instituído pelo Estado de Minas Gerais. e, dessa forma, eu chamo atenção aqui, inclusive, para o projeto apresentado, o PLC 46, 2020, no seu artigo 30, parágrafo 10, em que, ao final do parágrafo, face a ressalva que a adesão ao plano de previdência complementar é sem contraprestação do patrocinador, e, no caso, o patrocinador é o Estado por intermédio dos seus entes aos quais os servidores estão vinculados. Isso nos traz bastante preocupação por conta até da possibilidade de inviabilização desse fundo de previdência complementar a ser criado por conta da da sua insustentabilidade. Então, já caminhando para o encerramento e, mais uma vez, agradecendo o deputado Lencada Silveira e a deputada Beatriz por essa oportunidade de nos manifestar, a ADEP-MG e, assim como as outras carreiras do FONCAT, estarão à disposição de vossas excelências para contribuir neste processo de construção de uma nova previdência para os servidores públicos, mas que seja feita de forma digna e justa, tendo em vista que o servidor, principalmente aqueles que já são mais antigos na carreira, contribuíram e entraram no serviço público quando entraram com uma regra de atuação, um contrato com o Estado que que precisa ser respeitado, um contrato esse que deve ser observado. Então, com essas breves palavras, deputado, eu agradeço pela participação e pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado. Quero agradecer em nome dos deputados que o V. Exª citou, André, Quintão, e da Andréia de Jesus é a presença do senhor Fernando. Lembrando que todos nós sempre nessa casa, os 77 deputados, sempre tivemos uma parceria muito boa com os defensores e defensoras públicas de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu peço licença para me retirar. Eu gostaria de registrar também a presença remota, já acompanhando o nosso líder, parceiro Cássio Soares, professor Cleiton, Cristiano Silveira, segundo vice-presidente dessa casa, deputado Elismar Prado, deputado Fernando Pacheco, Leonidio Bolsas, também presente, professor Wendel Esquita. Vamos passar a palavra para a participação via remota do presidente da direção executiva da Associação dos Docentes da Universidade de Minas Gerais, o senhor Fernando Melo da Silva, que também terá 15 minutos para a sua exposição. Muito bom dia, Fernando. com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia demais deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bom dia aos demais companheiros do movimento das representações sindicais dos servidores dos demais categorias do serviço público de Minas Gerais. Estou aqui hoje falando pelos professores de ensino de educação superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, mas a nossa realidade também se espelha na Universidade Estadual de Montes Claros, cuja presidente, professora Ana T, não pôde estar aqui, presente também e portanto estaremos falando de realidades que nos são comuns com algumas distinções em relação ao perfil funcional. Bom, primeiramente é importante consignar, de acordo com o que já foi colocado em termos de argumentos, que essa reforma ela vai na esteira da reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e nessa condição ela é uma reforma previdenciária que segue na contramão das necessidades da população na atualidade. Ela é uma reforma que consagra uma premissa neoliberal de concepção do Estado, diminui o nível de seguridade social que o Estado irá prestar à sua população em geral e no nosso caso aos servidores públicos em específico, ela diminui a seguridade social das pessoas, aumenta a contribuição social devida pelo conjunto da sociedade especificamente pelos segurados do sistema, sem contrapartida trazer maiores benefícios de forma mediata ou imediata. Então, os argumentos colocados até então em defesa são argumentos com todo respeito que não se sustentam em análises científicas da literatura, seja econômica, seja sociológica, seja desprovido dos cálculos necessários para que possamos conferir sua realidade ou não. Então, nesse prisma, a reforma mineira de previdência, ela tem o condão de diminuir a dimensão da segurança social dos serviços, dos servidores públicos, portanto, de uma parcela da população mineira e de suas famílias como um todo. Foi dito que as pessoas hoje vivem mais, mas será que esse viver mais significa necessariamente ter que trabalhar mais? E será que esse viver mais é um viver mais com qualidade? Para a maioria dos que estão hoje na Assembleia, para grande parte, para uma parte diminuta da população, isso não é problema, mas num país desigual sabemos o significado disso. Logo, todo aquele ou aquela que aprovar essa reforma põe sua digital, ajuda a conceber um projeto de desmonte da segurança social e da renda da maior parte da população. Nós somos 400 mil pessoas, no entanto, nós somos 400 mil famílias, logo, temos impacto expressivo na renda e toda mudança afeta esse universo de pessoas. E afeta também a população como um todo, como nós vamos falar na sequência. Bom, a Universidade do Estado de Minas Gerais é dotada tem 1.453 professores, sendo desses professores pelos quais eu falo, nem estou falando aqui da comunidade dos servidores, dos servidores de ensino superior, porque essa é uma universidade mais precarizada ainda, então nós temos 845 professores efetivos, a maioria ingressante após 2017, na Universidade do Estado de Minas Gerais. A Universidade Unimontes tem um perfil diferente, tem a maior parte dos seus professores ingressantes antes de 2014, os seus professores efetivos. O número de professores é mais ou menos igual, no entanto, a Universidade do Estado de Minas Gerais atende 22.500 alunos e a Universidade de Muntos Claros 12.000. 845 professores efetivos, a maior parte, vamos dizer, 70% ingressantes após 2017, os outros 608 são designados. Qual que é o perfil contributivo com a reforma? Qual que vai ser o perfil contributivo com a reforma? 136 professores vão estar na faixa de incidência da alíquota de 13%, então vai haver um aumento de uma diminuição de 2% da sua renda. 1.016 professores estão na faixa de incidência da alíquota de 14%, então vão ter um impacto com a reforma, vão ter que pagar a mais entre R$69,79 e R$175,01. Então, esse é o impacto. Se jogar isso no ano e jogar o que isso é potencializado em termos de consumo, aí quem não é servidor vai dimensionar. Por exemplo, R$175 é um tanque de gasolina, hoje, em média, no Estado de Minas Gerais. Você, dono de posto de gasolina, que não é da rede eletrozema, está vendo aí como é que a concorrência faz com você? Então, está colocado aí. Vamos lá. 262 professores vão cair na faixa de incidência da alíquota de 16%, com um impacto que vai variar de R$243,62 a R$607,23. E somente quatro professores vão entrar na faixa da alíquota de 19%, com um impacto de R$1.879,25 em sua remuneração. Ou seja, uma TV LED nova por mês. Então, você aí da loja SEM, do Magazine Luiza, de outras redes de varejo, vai perder por mês uma TV LED para o seu concorrente, a loja SEM. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. É importante lembrar essa ideia legislativa os laivos de inconstitucionalidade que pairam sobre o projeto. E aqui quem fala é um professor universitário, eu sou professor no curso de direito, eu sou professor de direito, sou professor na unidade de frutal da UENC, leciono há 20 anos, agora, dia 3 de agosto, faz 20 anos que eu sou docente, eu estudei com a magistério jurídico, sou advogado também pelo mesmo período, e na Universidade do Estado de Minas Gerais, eu estou desde 2006 a 2014 na FEIT UENC, na antiga fundação, e 2015 até hoje, 2015 a 2017 em frutal como designado, e 2017 para cá como efetivo, sou professor do curso de direito, publicidade e propaganda, administração, engenharia, e no mestrado profissional em propriedade intelectual profinite. Muito bem, então vamos lá. Nesse sentido, nós temos que a primeira violação é o artigo 195 parágrafo quinto da Constituição Federal, que não foi mudado pela emenda constitucional 103, que diz que não pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. Na verdade, a regra é não há benefício sem contribuição, por consequência, a regra a contrário do senso também vale, ou seja, não pode haver benefício, não pode haver contribuição sem benefício. O que a regra da reforma traz? Majora a contribuição social e diminui benefício, observando-se as regras de transição, observando-se as novas regras de cálculo, para tudo. Então, em todas as dimensões, em todas as situações, seja o docente de egresso antes, depois, antes de 2003, entre 2003 e 2014 ou após 2014. A outra inconstitucionalidade do projeto é a violação do princípio da proibição do efeito de confisco. Contribuição social é tributo. Logo, 1.407 professores da Universidade do Estado de Minas Gerais já estão na faixa de recolhimento do imposto de renda de 27,5%. Se nós somarmos as novas alíquotas, todas majoradas, ou seja, nenhum professor escapa da majoração, nós temos aí, somando o imposto de renda mais a contribuição social, o impacto que vai variar de 33% a 42% das rendas comprometidas com tributos devidos ao Estado. Lembrando que a contribuição social é competência do Estado instituir, arrecadar. E a receita do imposto de renda dos servidores públicos estaduais, pelas regras constitucionais, fica também com o Estado. Logo, o Estado de Minas Gerais vai morder da maior parte dos professores da Universidade do Estado de Minas Gerais e esse impacto também pode se replicar em outras categorias entre 33% e 42% da sua renda. Ou seja, se nós pensarmos 42% da renda em alguns casos só em tributos, o que a pessoa vai fazer com o resto? Então, nós diminuímos por consequência a capacidade de compra de 400 mil, de mais de 400 mil famílias, fora os inativos que a gente não tem dimensão aí. É importante lembrar que estão no Supremo Tribunal Federal em curso quatro ações diretas de inconstitucionalidade questionando justamente essas duas premissas que eu acabei de levantar aqui. A ação direta de inconstitucionalidade 62-54, 62-55, 62-56 e 62-58. Então, a Assembleia Legislativa pode estar se apressando para decidir algo que pode ter que ser mudado em função de decisões do Supremo Tribunal Federal posteriormente deferidas. Podemos ter, inclusive, nos próximos dias, liminares, suspendendo a aplicação, por exemplo, das alíquotas progressivas no âmbito federal e, portanto, nos âmbitos estaduais isso vai acabar replicando. a reforma é um projeto extremamente oneroso para o aposentado e o pensionista porque ela começa a tributá-lo a partir do salário mínimo. Então, nós temos aí a ideia de benefício sem contribuição sem benefício. O pedágio ficou fixado em 100%, que é extremamente alto, as regras de transição são extremamente onerosas para quem já está na ativa, seja anterior a 2003, seja posterior a 2013 e antes de 2014. A aposentada vem por invalidez, salva acidente de trabalho e doença ocupacional, que é questionável no caso do magistério, uma série de hipóteses que tem que ser bem melhor definidas em regras da previdência, especialmente para a área da educação. Fernando, eu gostaria que, por causa do tempo, você concluísse. Eu já estou terminando. Eu vou abrir mais e vou deixar, eu estou curioso aqui. Sobre essa reforma que vocês foram para a justiça, estão esperando, os outros estados, só para uma orientação, os outros estados que já está em exercício essa reforma, com essas alíquotas, como é que está? O pessoal recebeu, também conseguiu na justiça reverter? Deputado, só respondendo para depois poder concluir o raciocínio, os pedidos ainda são no nível federal, no plano federal, existem algumas associações de classe que já obtiveram liminares, no entanto, elas foram derrubadas e estão todos esses processos aguardando o julgamento dessas adidas. Então, corre-se o risco, sim, de no futuro, havendo mudança, por exemplo, dizendo-se que essa alíquota progressiva é inconstitucional, que a aplicação delas nos estados tem de ser modificada. O pedágio, só para terminar aqui, o pedágio como regra de transição já tinha falado, a questão da doença ocupacional, da invalidez, salvo acidente de trabalho e doença ocupacional, que precisa ser melhor definida para os profissionais da educação, sofre drástica redução, ou seja, quando o servidor adoece, fica inválido, ele tem uma queda rígida de 60% dos seus rendimentos e é quando ele mais precisa. A pessoa adoecida vai gastar mais e vai receber menos, isso é um contrassenso, é uma maldade. E, por fim, os servidores que entraram após 2015 têm ligação da Previdência, de regime de Previdência até o teto do INSS, isso regido pelo IPSENC, acima do teto é a Previdência Complementar que no Estado de Minas é opcional, sendo que no plano federal é compulsório. E essa Previdência Complementar, segundo o projeto, pode vir a ser feita por entidade aberta, sujeitando o segurado dos servidores aos riscos do mercado e, portanto, é importante lembrar o que aconteceu como efeito da crise bancária de 2008, onde fundos de pensão de servidores de vários Estados americanos foram simplesmente consumidos. e aí é importante eu posso falar, analisando as regras especiais de proteção dos usuários de regimes de Previdência Complementar, dos segurados de Previdência Complementar, a legislação concursal protege muito pouco esses segurados, portanto, e isso eu tenho uma tese sobre, eu escrevi sobre isso, meu doutoramento foi sobre isso, então nós estamos jogando o servidor na vala do risco da atividade econômica e com possibilidade de ao fim da vida não perceber tudo o que contribuiu. Então essas foram as minhas considerações, lembrando que atualmente o Estado de Minas Gerais cobra dos servidores que estão regressos a partir de 2015 pelo total dos seus provimentos superando o teto do INSS e isso é algo que precisa ser corrigido. Essas eram as minhas considerações, acredito que outras categorias têm mais a somar, mas no caso dos servidores da educação superior é importante dizer que nós estamos com a maior parte dos nossos vencimentos sujeitos a variáveis que só, que não incorporam ou não incorporarão em função da reforma, logo, muito dificilmente nós teremos condições de chegar ao teto e isso pode precarizar a carreira do ensino superior que serve no caso da Unimontes e da UENG junto mais de quase 35 mil alunos em toda Minas Gerais, ou seja, são 35 mil famílias que têm, são 35 mil pessoas que têm oportunidade de futuro direcionada por todos nós em todos os cantos das Minas Gerais. Muito obrigado, deputado, peço desculpa pelo excesso e continuo aqui em defesa dos professores, dos demais servidores e despeço-me dizendo que essa reforma tem que ser refletida sobre outros olhos que não o da fé ou da paixão sobre o ideário da austeridade. Tem que se ter um pouco mais de ciência, um pouco mais de análise metodológica e para isso precisamos de dados claros e transparentes, o que não está acontecendo até então. Essa presidência agradece a participação de Fernando Mello, da Associação Docente da Universidade do Estado de Minas Gerais pela sua participação nesse seminário. Eu vou fazer uma troca aqui, gente, que estava para que a gente ouvisse todo mundo do vídeo. Acho que é justo a gente colocar um do vídeo e outro que está aqui na plenária. E eu gostaria de comunicar agora também que nós temos na totalidade, inclusive o presidente Agustinho Patrus, filho, participando remoto desta reunião. Carlos Pimenta, Carlos Soares, Celise, Celinho Citroacel, Celise Laviora, Charles, o deputado Cleitinho Azevedo, o coronel Henrique, o coronel Sandro, Cristina Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, delegada Sheila, também o delegado Eligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Frei e Dr. Paulo. Também participa Carlos Henrique, vice-presidente dessa casa, Bruno Engle, Braulio Brás, Bosco, Betinho Pinto Coelho, Betão Beatriz, aqui presente, Bartô, Arlen Santiago, Antônio Carlos Arantes, melhoras para ele, Andréia de Jesus, André Quintão, Ana Paula Cirqueira, também Dr. Wilson Batista, Duarte Bechira, Elismar Prado, Fábio Avelar, Leonardo Genaro, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portera, Leonidio Bolsas, Fernando Pacheco, Luiz Humberto, Gil Pereira, Amarilha Campos, Glaicon Franco, Mário Henrique Caixa, Guilherme Cunha, Marquinhos Lemos, Gustavo Mitri e o Mauro Tramonte, Gustavo Santana, também Neilando Pimenta, Gustavo Valadares e Noraldino Júnior, Elita Arquínio, Oswaldo Lopes, Inácio Franco, professor Cleito, que presente, Ione Pinheiro, também presente, o Irineu, nosso companheiro, João Leite, das Ferrovias, antigamente era do gol do Atlético, agora é das Ferrovias, também o professor Wendel, também candidato a prefeito aqui de Belo Horizonte, João Magalhães, Raul Belém, líder do governo, João Vitor Xavier, candidato a prefeito de Belo Horizonte também, pré-candidato, daqui a pouco falo que vou, Rafael Martins também pré-candidato em contagem, Laura Serrano, Roberto Andrade, presente Rosângela Ribeiro, Rosângela Reis, Tito Torres, Ulisses Gomes, aqui presente, Sábio Souza Cruz, Virgílio Guimarães, Tadeu Martins, o Zé Guilherme, Zé Reis e o Tiago Cota, presentes nesta reunião, e a gente agradece a participação de todos. Vamos passar a palavra para o diretor da Associação Sindical, Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais, Carlos Augusto Martins, 15 minutos, se o senhor quiser falar da tribuna, é um prazer. Se o senhor quiser falar sentado, da mesma forma, e esteja em casa. Bom, vou falar daqui. Meu nome é Carlos, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores da FEMIG, Sínticos e da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais, que representa os servidores públicos dos hospitais públicos de Minas Gerais. E sou funcionário do Hospital João XXIII. Bom, nós aceitamos esse convite de estar participando desse seminário sobre essa discussão da reforma da Previdência. Primeiro, para podermos ter essa oportunidade, que está sendo rara, de estarmos aqui podendo estar manifestando a posição dos servidores. Eu, antes de falar sobre a nossa proposta, eu vi, né, anterior a mim, algumas pessoas ilustrando algumas propostas de alterações que poderiam ser feitas à reforma. Mas, antes de eu fazer a nossa proposta, eu queria só ilustrar para vocês, principalmente para os deputados, a seguinte situação. Nós, servidores públicos da saúde pública, estamos trabalhando. Nós, servidores, desde que começou essa discussão, e mesmo antes da discussão da pandemia, fomos vistos pela sociedade, estamos sendo vistos pela sociedade, pelo próprio governo e por vocês, naturalmente, como uma peça fundamental nesse combate à pandemia. Isso não só em Minas Gerais, mas a nível mundial. Naturalmente, todo mundo acompanhou essa importância. Bom, se nós temos este papel, se nós temos essa importância na salvação de vidas, se nós temos essa importância no combate da pandemia, nós estamos fazendo jus a isso. Nós estamos cumprindo com essa nossa missão, nós, profissionais de saúde. O que nos causa espanto e que está nos causando muita indignação é que, enquanto nós estamos cumprindo com a nossa missão, enquanto nós estamos tentando salvar as vidas, garantir uma boa assistência com toda uma precariedade de condições de trabalho que o Estado não está suprindo, enquanto nós estamos dentro dos hospitais trabalhando sem máscaras adequadas para poder nos prevenir, e até sem luvas. Nessa semana, nós não vamos ter luvas cirúrgicas dentro do João XXIII, de um pronto-socorro. Enquanto nós tivemos, nesses três, quatro meses de pandemia, mais de 300 servidores contaminados pelo coronavírus, e, desses servidores, nós tivemos três óbitos, três colegas que faleceram em função do coronavírus, enquanto a gente tenta, tenta convencer o governo do Estado, tenta convencer o secretário de Saúde do óbvio, do óbvio, que se nós estamos lá dentro trabalhando com pacientes com coronavírus, se nós estamos lidando direto com o vírus, nós merecíamos ter a proteção adequada, se é inevitável a gente ter que continuar trabalhando, não podemos nos dar o luxo, como muitos de vocês, deputados, muitos de vocês, administradores ou governantes, estão ficando em casa para se proteger, não podemos nos dar esse luxo. O mínimo que tinham que estar fazendo era a testagem preventiva a esses funcionários. nem isso o governo está oferecendo para nós. Só para vocês, dando um exemplo do que isso significa, eu trabalho num setor que tem mais dez funcionários, nós atendemos a urgência do Estado de Minas Gerais, qualquer um de vocês que sofreu um acidente vão para o João XXIII, não por causa de coronavírus, por causa do acidente, e nós cuidamos de vocês. Vários colegas desses setores manifestaram a doença, vários colegas fizeram o teste depois de estarem manifestando a doença e deu positivo. E nenhum dos outros colegas, que ainda não manifestaram a doença, mas trabalharam junto com eles, fizeram o teste. Nós tivemos um caso, agora recente, dentro de um CTI, em que uma funcionária fez o teste particular, deu positivo, mas ela não tem o sintoma ainda, e foi proibida pela instituição de se afastar. Ela tem que continuar trabalhando, mesmo dando positivo o teste. Ou seja, os trabalhadores da saúde estão sendo submetidos a uma condição, não é uma condição de voluntários, não é uma condição de profissionais que estão lá cumprindo com essa missão. Nós estamos sendo submetidos a uma condição como se fôssemos escravos, peças descartáveis. Vá lá e produz, se exponha, e se adoecer, afasta, porque não tem outro jeito, mas prevenir, proteger, essa missão o Estado não está tendo com a gente. E nós continuamos trabalhando. O que eu queria chamar a atenção, que se o governo, se os deputados, ou alguma pessoa da sociedade acha que, por ser missão nossa, esse tipo de trabalho, e que, por isso, não tem que preocupar com a nossa saúde, estão enganados. que vocês se esquecem que o mesmo funcionário que está contaminado, trabalhando, sem fazer o teste, sem o afastamento preventivo, porque é proibido, é o que vai cuidar de algum de vocês dentro do hospital por qualquer outro tipo de doença. e, a partir deste momento, que ele está cuidando com toda uma boa vontade, com toda uma intenção de salvar as suas vidas, ele passa a ser um risco para vocês, porque ele está com o vírus, ele está contaminado, ele está sintomático, mas é portador, e vai ter que lidar, vai ter que ter contato com pessoas que precisam deles e que poderão também contrair esse vírus e não ter a mesma sorte de ser assintomático. E tudo isso, e tudo isso por uma postura de indiferença do governo, dos administradores, para com o que acontece dentro dos hospitais, para o que acontece com os servidores. Em outras palavras, para resumir, nós, trabalhadores, deixamos de ser somente nós as vítimas dessa negligência e agora passa a ser também a população. E, para não parecer que isso é um mero discurso, é só vocês lembrarem que, há duas semanas, a imprensa deu que um andar do Hospital João XXIII, com 34 pacientes, com outros tipos de doenças que não tinham nada a ver com o coronavírus, 15 foram contaminados internamente. Depois de um mês de internação, por causa de uma fratura, por causa de uma doença qualquer, foram infectados dentro do hospital. e, desses 15, alguns foram a óbito. A pessoa já estava curada da outra patologia, já estava para receber a alta e acabou piorando porque contraiu o coronavírus dentro de um hospital. E não foi porque algum paciente levou. E isso tem ocorrido de forma constante nos hospitais, de constante, não foi um caso isolado. E isso continua ocorrendo dentro dos hospitais. já manifestamos ao Ministério Público, já manifestamos à Justiça, já manifestamos aos secretários e todos ficam indiferentes. Parece que, com essa questão da pandemia, com a orientação da Organização Mundial de Saúde a cada um ficar no isolamento, parece que as pessoas estão entendendo que o isolamento não é só físico. Parece que as pessoas estão entendendo que eles também têm que se isolar enquanto consciência, enquanto responsabilidade. porque quando o Ministério Público, a Justiça e os deputados e os próprios governantes não se manifestam, não ajam contra essa situação que está ocorrendo, ficam cada um na sua casa, na tela, é como se eles estivessem investigando também dessa responsabilidade que seria deles de estar fiscalizando e garantindo uma saúde pública adequada à população. Eu só fiz essa ilustração para vocês entenderem em que condição que nós estamos discutindo a reforma da Previdência. Eu só fiz essas considerações para vocês entenderem qual vai ser a nossa proposta dos trabalhadores. A reforma traz toda uma mudança na vida dos profissionais, toda uma mudança. Os governistas ou os que defendem a reforma falam que essa mudança é necessária ou que ela vai doer menos, porque ela é pequena. Os que são contra a reforma acham que tem que fazer algumas modificações para doer menos ou para ter menos impacto. E tem sido feito esse debate de forma virtual, já que não há a possibilidade de fazer um debate presencial. Dentro deste contexto, eu queria que vocês entendessem que 15 mil servidores da FEMIG que estão trabalhando, que não estão em casa, que não estão podendo ficar em casa, vão sofrer a consequência dessa reforma. Esses 15 mil servidores têm interesse de fazer a discussão. Esses 15 mil servidores tentaram ontem fazer um movimento para poder fazer esse debate com a categoria. O governo entrou com uma ação na Justiça pedindo a proibição desses servidores de promoverem essa discussão. E o juiz deu a liminar. Nos proibiu ontem de fazermos um movimento onde iríamos fazer o debate da Previdência. O juiz entendeu, na liminar, que durante a pandemia, nós, trabalhadores da saúde, estamos proibidos de manifestarmos ou discutirmos sobre as nossas condições. Que só depois da pandemia que podemos fazer isso. Em nome de salvar vidas, em nome de que os pacientes não podem morrer. É irônico, não é? É irônico que nós queremos fazer um debate porque os pacientes estão morrendo. Levar para a sociedade, levar para os deputados, levar para todo mundo o que está acontecendo dentro do hospital, que é a morte dos pacientes, por negligência dos governantes. aí a justiça nos proíbe de trazer essa discussão. Nós falamos que precisamos discutir também sobre a reforma. O juiz nos proibiu de discutir sobre a reforma. Não, vocês não podem discutir porque isso é irrelevante agora, uma vez que a prioridade é a pandemia. Os trabalhadores cumpriram a ordem judicial. Não fizemos o movimento que pretendíamos, cumprindo a ordem judicial. Agora, esses mesmos trabalhadores estão sendo surpreendidos com uma discussão que está sendo feita pelo governo quando ele manda um projeto para a Assembleia Legislativa neste momento e surpreendido pelos deputados que se dispõem a discutir esse projeto e aprová-lo, mesmo com a discussão da pandemia. Olha, se a ordem do juiz é que o trabalhador não pode discutir a sua situação enquanto estiver à pandemia, como que, então, é permitido outros agentes discutirem a nossa situação durante a pandemia. Como é permitido aos deputados à Assembleia Legislativa a discutir a nossa vida sem a nossa presença, para mais participativa, enquanto os deputados não estão discutindo a situação dos pacientes, a situação desses profissionais que estão lá trabalhando durante a pandemia. se tem tempo para discutir a questão econômica ou a necessidade econômica do Estado, que é o que eles estão falando, que tem uma urgência de fazer a reforma porque o Estado está quebrado, não tem urgência de discutir os pacientes que morreram no jogo por negligência que poderia ter sido feita a testagem antes nesses profissionais que acabaram contaminando os pacientes? Não poderiam estar discutindo se tem ou não tem os equipamentos necessários dentro dos hospitais para a gente estar trabalhando? Não é uma prioridade? Isso não está sendo feito. Então, para nós servidores, vai ser uma, quando acabar a pandemia, daqui não sei quanto tempo, aqueles servidores que sobreviverem depois que acabar a pandemia, toda a sociedade mineira vai ser grata a eles. Não tenho dúvida. Os pacientes quando passam lá, a gente vê isso. Toda a sociedade vai ser grata ao nosso trabalho, à nossa dedicação e sacrifício nesse período. Toda a sociedade. Os únicos que não vão ser gratos serão aqueles deputados e esse governo que promover, que promover uma punição a esses mesmos servidores que agora estão sendo útil à sociedade. promover punição porque a nossa média salarial é R$ 2.500, R$ 3.000. Promover punição porque um técnico de enfermagem, uma senhora técnica de enfermagem, quando acabar a pandemia, ela vai sair com esse salário reduzido. Ela vai sair com 10% a menos no seu salário em função dos tributos. Ela vai sair com uma notícia de que ela vai ter que trabalhar mais tempo para aposentar. é isso que nós vamos receber de prêmio de vocês se for aprovada agora essa reforma. É essa gratidão que nós vamos ter do governo e dos deputados a esses profissionais que estão lá literalmente dando a vida para garantir a vida de vocês e da sociedade. Como todo mundo, depois da pandemia nos outros países, a enfermagem e os profissionais de saúde foram não só reconhecidos pela sociedade mas pelos governos com aumento de salário, com gratificações financeiras, aqui vai ser o inverso. Nós vamos sair da pandemia sendo punidos porque não podemos discutir, não podemos brigar, não podemos confrontar com a proposta que estava mudando a nossa vida. Porque a justiça não nos deixa e porque vocês não permitem essa discussão com os trabalhadores. nesse sentido deputados a nossa proposta é que nos dê uma chance. Não quero entrar no mérito se é necessário ou não a reforma quanto que vai custar ou não. A nossa proposta dos trabalhadores da saúde é que nos dê uma chance. Nos dê uma chance de trabalhar tranquilos lá cuidando dos pacientes brigando ou se preocupados com a falta de condições de trabalho. Nos dê uma chance de salvar as vidas que são necessárias e faça essa discussão da necessidade ou não da reforma quando acabar a pandemia, quando tivermos uma situação em que pudéssemos nós, trabalhadores, de fato ter uma participação. a nossa proposta é que vocês não sejam ingratos com esses servidores utilizando de um período que nós estamos lá coados para promover qualquer mudança em relação à nossa vida enquanto servidor. Então, proposta dos trabalhadores que a tramitação não ocorra desse projeto durante esse período e que vocês se envolvam na discussão sobre a situação hoje da saúde pública no estado de Minas Gerais e os problemas que está tendo e as consequências que está tendo para a sociedade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Carlos Augusto da Associação Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais. Vou passar agora a palavra remota para o Leandro Braga, mas antes eu gostaria... Carlos, Carlos, eu gostaria de lembrar que nós temos uma emenda aqui e eu espero que ela seja aprovada de minha autoria que até o funcionário que receba até quatro salários mínimos ninguém pode mexer nele, nem para mais nem para menos. Então, quando o senhor falou ali que a enfermeira ganha dois mil e poucos reais, ela estaria dentro do meu. Eu gostaria dessa casa que aprovasse. Até quatro salários mínimos não vão mexer em ninguém. É de minha autoria. E quando ele fala também que a gente está participando, eu gostaria, Carlos, lembrar que essa casa tem sido parceira da população e do governo quando a gente fez várias leis que mudaram o costume da população. A primeira lei aprovada no Brasil para o uso de máscara foi da Assembleia de Minas, de autoria do deputado estadual Alencar e da Silveira Júnior. Quando nós compensamos a campanha de usar a máscara, que veio lá de Taiwan, os companheiros que nós tivemos em Taiwan, essa Assembleia pegou na mesma hora e colocou. O projeto de minha autoria foi relator. O Ulisses e a Assembleia aprovou. Hoje é, todo mundo só fala em máscara. Estou vendo o Fantástico. Ah, é máscara para cá, máscara para cá. Máscara está a usar. Então, nós falamos antes. Nós colaboramos com o governo na fiscalização. Quando nós colocamos de minha autoria também um projeto que todas as compras realizadas pelo governo tinha que vir, assinou lá, tem que vir imediatamente aqui para casa. Então, olha que em Minas Gerais nós não tivemos nenhum desvio de nada, de recursos, nem nada, então aconteceu nos estados. Pé de lúvio, termômetro, são vários dos nossos projetos que nós fizemos e damos uma condição melhor para o pessoal da saúde, não permitiu o corte de energia elétrica de minha autoria também, a prensão de veículos de minha autoria. Então, são vários os projetos que essa casa vem fazendo essa parceria. Então, na sua palavra, eu gostaria de fazer um apelo aos companheiros e companheiras que a gente possa fazer uma emenda que até quatro salários mínimos não se mexa nem para cima nem para baixo em nada com o funcionalismo, eu acho que é justo para essas pessoas, principalmente para os companheiros da saúde. Vamos passar a palavra, então, Carlos, para o Leandro Braga, remoto, terá 15 minutos também, para participar, ele é presidente da Associação de Músicos e Cantores Líricos de Minas Gerais. E aí eu quero lembrar o Leandro que há uns 15 anos atrás a Orquestra Sinfônica do Palácio das Artes acabada, toda sucateada, a gente falava que ali e mostramos a importância da cultura e da orquestra naquela hora, que o Estado estava tratando não como orquestra, mas como banda de música, não falando da banda. A gente mostrou e o governo começou a ver com outros olhos. Com a palavra, o Leandro Braga é que terá também 15 minutos para a sua explanação. Bom dia, senhores deputados e deputadas e colegas de associação e sindicatos. Meu nome é Leandro, eu sou presidente da ANCOL-MG. Eu posso compartilhar a minha tela aqui? Pode. Eu vou compartilhar a minha tela aqui que eu tenho um... Peraí que... Já está compartilhada. Já está compartilhada? Não. Você já está aí, Associação dos Músicos... Eu tenho como passar aqui o slide? Peraí que eu vou... Nós vamos fazer no seguinte, você vai pedindo e o pessoal muda. Ah, então, tudo bem. Tudo bem. Vai ser igual faculdade, então. Eu tenho que... Para apresentar a ANCOL, eu tenho que falar para o que a gente serve. A gente representa o Coral Lírico de Minas Gerais. O que é o Coral Lírico de Minas Gerais? É um corpo estável da Fundação Clóvis Salgado. Então, a gente fala, começando a falar um pouco de cultura. Pode passar para mim? Pode passar? Então, o que é a Fundação Clóvis Salgado hoje está completando 50 anos, graças a Deus, de muito sucesso na fruição cultural e produção e formação artística do Estado de Minas Gerais. Está ligado à Secretaria de Cultura e do Estado de Minas Gerais. Pode passar para mim? Ela é responsável pela manutenção e conservação dos espaços em Palácio das Artes, a Câmara 7, que é uma casa de fotografia e hoje da Serraria Souza Pinto. Também. Pode passar? Possui um centro de formação artística e tecnológica também de professores concursados pelo Estado e um serviço de educação artística de aproximadamente 2.300 estudantes a cada ano. Então, a gente tem uma formação de artistas direto na Fundação Clóvis Salgado. Pode passar? Ela possui três corpos estáveis, que é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que o senhor relembrou aí como é que resolveu vários problemas dela, a Companhia de Dança do Palácio das Artes e o que eu hoje represento, que é o Coral Líquido de Minas Gerais. A gente tem, realizou nesses 50 anos, 87 produções operísticas com 55 títulos diferentes. A gente também faz parte de algumas temporadas, conselhos sinfônicos e líricos e outros conselhos educativos e espaços abertos. Então, a Fundação Clóvis Salgado impacta mais de 600 mil pessoas por ano. Tudo bem que isso foi até 2019, que esse ano a gente tem outros números, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. A gente dá acesso gratuito à cultura em 76% das nossas atividades que a gente realiza. Pode passar para mim? Então, atualmente, com o estado da Covid, nós estamos trabalhando de casa e fazendo alguns vídeos e promovendo cultura da melhor forma possível. Então, em três meses, nós já conseguimos atingir mais de 300 mil pessoas com os nossos vídeos. Então, tendo alguns casos que a gente conseguiu uns destaques até internacionais. Pode passar? Não, voltou. Você está voltando. Pode passar. Isso. A gente trabalha junto com o governo no projeto Arte Salva, a Fundação Clóvis Salgado, que é onde a gente colabora com a sociedade de artista mineiro junto à pandemia do Covid-19. Então, a arte está tentando resolver o problema de artistas e das pessoas que a gente consegue melhorar, pelo menos, a situação em casa. Ela dá suporte emergencial a profissionais e comunidades que se encontram em estados de maior vulnerabilidade, como sicenses, quilombolas, indígenas, artistas de rua, técnicos, artesães, guias turísticos, garçons e outras pessoas. Pode passar? Não, está bom. Está voltando de novo. Ah, ok. Não, não, é isso mesmo. A fundação, ela tem uma importância na formação de empregos diretos e indiretos que a cultura promove. Por exemplo, uma obra entrega 250 pessoas diretas, 60 pessoas na equipe de produção e também outros setores como alimentação, comércio, hotelaria, transporte e outros mais. Nesses 50 anos, promove acesso à cultura de alta qualidade à população e os corpos artistas, além dessa contribuição, eles fortalecem a democratização da cultura em nosso estado, sendo fundamental para o surgimento de novos artistas que almejam, durante a sua formação técnica superior, ter um esforço recompensado e reconhecido através do ingresso em um corpo artístico profissional como o Coral Lírico de Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica e a Companhia de Dança do Palácio das Artes. Pode passar? Coral Lírico é um dos corpos estáveis da Fundação Clóvis Salgado e é o que eu represento atualmente. É o único coral profissional do estado de Minas Gerais, tendo comemorado os seus 40 anos de existência e se tornou o patrimônio histórico e cultural do estado de Minas Gerais graças a essa casa. A gente teve esse título ano passado. Ele interpreta vários tipos em um repertório diversificado, incluindo motetos, oratórios, contextos sinfônicos, corais e etc. E normalmente esses concertos, a maior parte deles são abertos ao público. Pode passar? A formação do artista, que a gente vai começar a entrar no nosso principal problema, ela é longa, demanda recursos e dedicação e uma vez alcançada ajuda a manter o quadro de artistas de Minas Gerais, uma vez mantida a ponta para o desenvolvimento enquanto a civilização desenvolvida e desenvolvendo a cultura. Então, para a gente entender a formação do músico-cantor, ele tem que ser fluente em leitura de partitura, tem que saber interpretar as peças, um estudo de canto do canto erudito tem que ser avançado e tem que fazer leitura em diferentes línguas. Pode passar? Além de o cantor ter esses pré-requisitos para entrar no coral lírico, ele tem que fazer a sua manutenção. Então, o cantor do coral lírico tem que estar sempre perto de um professor de canto, então, cada um tem que fazer aulas de canto, pode fazer masterclass, seminários, tem que, às vezes, fazer um trabalho com o faulodiólogo, na verdade, isso é essencial para a formação do músico-cantor, estudo de outras línguas, a gente não para, mesmo a gente sabendo outras línguas, a gente continua fazendo a parte de língua e de interpretação. Essa interpretação, tanto a interpretação vocal quanto a interpretação teatral, então, nós temos que fazer esse tipo de preparo também. Então, é o tanto que o cantor lírico passa. Pode passar? Qual é a situação atual dos músicos do coral lírico de Minas Gerais? O que aconteceu? O último concurso de 2013 não completou as vagas. Dentre umas dessas razões, talvez, além da especificidade da carreira, como foi citado anteriormente, que é uma pessoa extremamente especializada, teve também um plano, talvez, um plano do salário base, que é pouco atrativo para músicos de outros estados ou que músicos que acessem outras profissões. Hoje, nós somos 53 cantores efetivos e 48 atuando. Nós estamos com um problema muito grande, grave hoje, que é o problema da aposentadoria. Algumas pessoas podem aposentar e um coral que, para ser efetivo, talvez, no Palácio das Acese deveria ter 90 cantores, deveria ter, pela lei 72, entre 72 e 60, e hoje, a gente tem 53 com 48 atuando. Então, o couro encontra-se em termos de número de pessoas um pouco extremamente defasado. Pode passar? Então, mostrando isso tudo, o que eu quero explicar para vocês, eu vou pedir para o governo estadual, em nome da ANCOL e dos músicos da Fundação Clóvico Salgado, é para compreender que, igual o nosso, o Carlos falou anteriormente, a situação que ele está colocando o servidor público, o governo estadual está pedindo um sacrifício para quem tem, está há muito tempo sem reajuste inflacionário do salário, a gente não recebe reajuste nenhum desde 2013, e não estamos tentando fazer uma discussão em momento razoável, estamos passando por um dos piores momentos da nossa vida, onde temos que ficar em casa quase que todo, não conseguimos encontrar as pessoas, está difícil discutir qualquer assunto, será que essa reforma não pode esperar a pandemia? Ninguém ainda sabe o resultado econômico que ela vai deixar, será inflação? Será uma deflação? Vamos crescer? Em um cenário de incertezas, vamos tomar uma decisão que pode diminuir o salário de milhares, podendo gerar crises diretas em várias cidades? O momento não é de discussão, não sei se perceberam, estamos em um momento de reflexão, pois o momento é que todos estamos mais frágeis. Eu queria, eu sei que eu fui, eu sou um pouco rápido, eu gosto de ser sucinto das minhas coisas, a gente não tem como discutir essas questões nesse momento, e hoje de manhã, eu recebi uma mensagem da minha primeira aluna de iniciação musical. Ela falou que a mãe dela, Maria de Lúdios Pereira de Souza, faleceu. É uma amiga. Eu não posso ir no interior dela. eu queria que a Assembleia fizesse uma homenagem agora para ela como indústria de silêncio. e a mãe dela. E a mãe dela. Desculpa, gente Obrigado pela homenagem Eu sei que a gente tem diferenças Mas hoje Nós não estamos numa situação Que Podemos discutir Diretamente O problema De como vai ser a nossa Previdência A reforma da Previdência sendo discutida Nesse momento É muito complicado Eu passo a palavra Agora Ao presidente da Câmara Alencar Obrigado Eu gostaria de Agradecer Agradecer O Leandro Braga Da Associação dos Músicos Cantores Líricos De Minas Gerais Pela disponibilidade De participar do seminário E passo a palavra Agora Agora Para o Está aqui presente Moisa 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 Medeiros Desculpe Moisa Medeiros Que é Presidente do Sindicato Dos Fiscais Estimar 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 as melhoras Ao deputado Antônio Carlos Arantes E agradecer Também o apoio Das deputadas Da deputada Celise Laviola Do deputado Coronel Henrique E do deputado Dalmo Ribeiro Que estão nos apoiando Nessa questão Da reforma Da Previdência Eu considero Que o seminário Virtual É importante É válido A gente discutir Esse assunto Mas ele não Substitui A presença A participação Popular Que seria Alcançada Como audiência Pública A gente tem Perguntas E não tem Ninguém aqui Do governo Para responder Ontem a deputada Andréa de Jesus Perguntou Por que a idade Das mulheres Está aumentando Sete anos E a idade Dos homens Está aumentando Só cinco Ninguém respondeu Nenhum dos dois Secretários Respondeu Essa pergunta Alguns itens Da proposta São graves O governo Copiou A regra federal Nos piores Quesitos E ele foi Mais rigoroso Ainda Do que A regra federal A média De salário Do servidor Do estado É três Vezes Quatro Vezes Cinco Vezes Menor Do que Dos servidores Federais Então não é justo Que os servidores Estaduais Contribuam Com a previdência Mais do que Os servidores Federais A proposta Do governo Essa escala Que varia De 13 A 19 Ela é pior Em todas As faixas Para o servidor Do estado Do que Para o servidor Federal Eu represento Os fiscais Agropecuários E fiscais Assistentes Agropecuários Do Instituto Mineiro De Agropecuária O IMA 99% Dos nossos Filiados Estão na faixa Que vai de 2 a 10 salários A 10 mil reais Temos 0.7 Na faixa De até 2 mil reais E 1.1 Na faixa De acima De 16 Essa proposta Do governo Ela vai aumentar Então De 11 Para 13% Metade Dos nossos Filiados E de 11 Para 16% A outra Metade Não é justo Nós temos Acordos Não cumpridos Por parte Do governo Acordos Firmados Em audiências Públicas Nessa casa Com a Intermediação Da Assembleia Legislativa Ano passado O governo Ofereceu Um reajuste Apenas Para a Categoria Da Segurança Pública Desconsiderando Desconsiderando Que as Outras Categorias Também Estão Sem Reposição Salarial Há anos Os fiscais Agropecuários E fiscais Assistentes Agropecuários Não tem reajuste Do vencimento Básico Há 8 anos O último reajuste Que a gente teve Foi no ano De 2012 Nós estamos Há 5 anos Aguardando O cumprimento De um acordo Por parte Do governo Firmado Com a Categoria A condição Para o governo Cumprir Era sair Do limite Prudencial Da lei De responsabilidade Fiscal Ele saiu Esse ano E ofereceu Reajuste Só para Segurança Pública Desconsiderando Todas as Outras Categorias Nós tivemos Apoio De diversos Deputados Para propor Emenda Que esse Reajuste Fosse para Todos os Servidores Infelizmente Nós não Conseguimos Derrubar O veto Do governador Tivemos Maioria Matemática Mas não A maioria Necessária Para a Derrubada Do veto Os fiscais Agrobecuários Eles continuam Trabalhando Durante a Pandemia Garantindo A sanidade De todas As lavouras E rebanhos E de todos Os alimentos Que chegam À mesa Da população Mineira E com isso Eles permitem Que o agronegócio Mineiro Continue Elevando O PIB E segurando A balança Comercial Nesse momento De crise Não Consideramos Justo Fazer Uma reforma Que vai Afetar A vida De milhares De pessoas A vida Presente E a vida Futura Sem um amplo Debate O governo Alega Que existe Que existe Deficit Mas ele Não Apresentou Estudos Para os servidores Não houve Discussão Com servidores Os dados Do portal Da transparência Estão confusos A gente Tem dúvidas Não tem ninguém Para esclarecer Achamos ontem Servidores Com salários De 15 mil 20 mil E 39 mil Reais Sem nenhum centavo Na coluna Da contribuição Previdenciária Gostaria De esclarecer O que isso Significa Fazendo uma conta Bem grosseira Do valor Que o Estado Arrecada Com os 11% Hoje É coisa de 89 milhões E se a gente Aumentar Para 14% Que é a média Final esperada Dá 113 milhões São 24 milhões Que não significam Nada Perto dos 135 bilhões Que o governo Abriu mão De arrecadação De repasse De ICMS Da lei Candir Então eu gostaria Que o governo Demonstrasse Que está tentando Equilibrar as contas De outras formas Também Não só As custas Dos servidores Sobre as propostas A regra de transição Às vezes Ela é pior Do que a regra Nova de concessão Tem alguns equívocos Nós vamos apresentar Propostas Em todos os pontos Sobre as alíquotas A gente A gente Não acha justo Que os servidores Estaduais Paguem mais Que os federais O ideal Seria manter 11% Para quem ganha Até 2 mil E aumentar Para 12 13 14 Nas faixas Do governo E eu ainda Faço Uma nova sugestão Durante o prazo Da divigência Do decreto De calamidade Pública Essa tramitação Deveria estar Suspensa Para que o governo Apresentasse Os dados Para que a gente Fizesse nossos estudos Os sindicatos A assembleia Para que a gente Pudesse auditar As contas E após A calamidade Pública Que a gente Voltasse a discutir Essa matéria E que os efeitos Da mesma Só começassem A valer A partir de 1º de janeiro De 2022 Que é quando Acaba A lei Do congelamento Dos salários Que a gente Também acha Um absurdo Os servidores Públicos Não tem Que pagar A conta Sozinhos Serviço público É vocação Não é Mamata A gente propõe Que aumente Então Que mantenha Os 11% Durante o congelamento De salários Que aumente Para 12% Em 1º de janeiro De 2022 Que aumente Para 13% Em 1º de janeiro De 2023 E que aumente Para 14% Em 1º de janeiro De 2024 Se o Estado Comprovar Que tem déficit Se o Estado Apresentar Esses números E se o Estado Se comprometer A buscar Outras formas Outras reformas Tributárias Que possam Equilibrar as contas Na questão Das alíquotas Ainda A gente A gente Não chegou Num número Que fosse Bom Para todos A gente Não acha Justo Aumentar Então Em mais De 3% A contribuição De uma pessoa Que ganha Até 2 mil No momento De crise No momento Que está Todo mundo Preocupado Com o combate A pandemia Sobre as outras As outras questões Só um minutinho Me dá uma água Por favor Água Água Obrigada 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 Nós sabemos Que a Assembleia Legislativa Está fazendo Todos os cálculos E tentando chegar Também Numa Numa Conclusão Numa proposta De alíquotas E regras Que seja Menos prejudicial A todos E a gente Acha Que nesse momento De pandemia Em menos de um mês É impossível Fazer esse estudo E é irresponsável Aprovar mudanças Sem ouvir Todos os envolvidos Sem ter um debate Amplo Democrático De verdade Com a participação De todos Não vou utilizar Todo o meu tempo Fui bem sucinta Igual o colega anterior Mas tenho questões Que gostariam De ser respondidas Pelo governo Vou encaminhar No formulário Da Assembleia Juntamente Com todas as propostas Elaboradas Pelo nosso consultor Especialista Na área Obrigada A todos Essa presidência Agradece A Moisa A senhora Moisa Sindicato dos Fiscais Aguapecuários E Fiscais Assistentes Aguapecuários Estaduais De Minas Gerais Muito obrigado Pela sua participação Eu acho Que todas As perguntas Os questionamentos Que aqui Estão sendo feitos Serão Respondidos E também Indagados pelos deputados Gostaria de registrar Nesse plenário Também a presença Agora Do deputado Bartô E do deputado Gustavo Valadares Estiveram aqui Vamos passar a palavra Para o diretor Para o diretor É um prazer É um prazer Prazer estar aqui Conversando com vocês Para a gente poder Colocar um pouquinho O pensamento O pensamento do sindicato Inapropriado 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 Para se discutir Alguma coisa Justamente Senhor presidente Pela falta De diálogo Entre Os próprios servidores Essa pandemia Ela tem causado Um transtorno Muito grande E Dentro da atual Situação O sindicato Ele não vê Com bons olhos Uma abertura De discussão Que mexe Com a vida De vários servidores Do estado Uma vez que a gente Tenta Relatar Aqui Os descontos Que vão Passar a se vigorar Caso Essa ideia Do governo estadual Venha a se concretizar A gente não vê Uma solução Imediata Com a pressa Que o governo Acha que tem que ser Votado Essa PL E A dificuldade De se entender Que o servidor Ele tem que ser Ouvido Ele tem que ser Colocado em primeiro plano O ônus todo Que tem Pelo estado Das dificuldades Que tem atravessado Isso não é Não é Culpa do servidor Não é culpa Do funcionário Que está aí Dedicando A sua Vida Para o estado Coloca em risco A sua saúde Para fazer com que A sociedade O resto da população mineira Ela tenha O melhor trabalho O melhor trato Possível A gente enxerga Nesse momento Que as dificuldades Elas Deixam O diálogo Elas deixam O diálogo De lado Não faz com que Todas as vertentes Possam ser Ouvidas As vozes Que deveriam estar Como o senhor Disse No início Da transmissão O plenário Está vazio As galerias Estão vazias Não há O entendimento Entre os servidores De como é Que isso Vai ser benéfico Ninguém está Entendendo Essas novas mudanças Como algo benéfico E o servidor Ele não pode carregar Nas costas Todos os problemas Que o Estado Tem atravessado Administrativamente O servidor Ele está Para servir A função dele É servir ao público Quem administra E quem comanda E quem faz Todos os cálculos De impostos De o que o Estado Arrecada O que o Estado Tem que pagar São as pessoas Que estão aí Nos governando Essas pessoas Elas deveriam sim Procurar outras soluções Que não seja Só onerar O servidor Com alíquotas Que Nenhum outro Estado Que assinou O acordo Sejam tão penosas Para o servidor Essas alíquotas Que o governador O governo Está propondo Simplesmente Colocam em risco Toda a possibilidade De movimentação Financeira Do servidor É uma falta De consideração Com o trabalhador Que já é muito Mal remunerado A gente vive Numa situação De sucateamento Dos serviços públicos Haja visto O que já foi Exposto Pelos colegas E agora Vem com mais Essa corda No pescoço De aumentos De descontos De impostos Para os servidores Isso é muito Penoso Presidente A gente não pode Tapar o sol Com a peneira E falar Que a situação Está ótima Que os servidores Eles têm um salário De marajá Ninguém tem salário A grande maioria Dos servidores Os salários São extremamente Abaixo da linha De mercado Que cada profissional Exerce E a gente Sofre muito O dia a dia De vários descontos Que já são feitos Na nossa folha De pagamento Então assim A visão que o sindicato Dos músicos Profissionais Tem É que Não é o momento De se discutir Algo que vá Penalizar ainda mais A situação Do servidor público Do estado de Minas Gerais Principalmente Aqueles que são Mal remunerados Aqueles que não tiveram Nenhum benefício Já tem vários anos Que as tabelas Não são reajustadas Ainda mais Que com essa Lei da pandemia Nós não teremos Nenhum tipo De reajuste Até o final De 2021 Tanto as progressões Quanto as promoções Elas estão congeladas A gente escuta Pela Pela Própria Imprensa Que O estado Ele tem crescido Nas arrecadações Se tem crescido Nas arrecadações Alguma coisa Está acontecendo Vai muito contra Aquilo que o próprio Governador Tem dito De que O estado Tem diminuído As arrecadações Então assim A gente tem que buscar Um entendimento De que Soluções Tem que haver Sim E que As soluções Elas não podem partir Único e exclusivamente De um setor Do governo Que é só o servidor O servidor Ele não pode carregar Esse ônus Todo Nas costas De que Tem que pagar mais Tem que melhorar A contribuição Porque o estado Vai quebrar Se o servidor Não fizer isso Não é culpa Do servidor Quem administra O estado Quem faz Com que o estado Possa Arrecadar mais E criar possibilidades De melhorias Nos cofres Públicos É o governo É quem Nos faz É quem Nos comanda No momento Então assim A gente tem que Olhar Com muito carinho Todas essas Resoluções Que estão sendo colocadas Aí Nesse PL Que ao invés De se propor Uma melhoria Está se propondo Sim O suqueteamento E uma perversidade Muito grande Com o servidor O sindicato Ele tem visto Os números E as propostas Do governo Como Simplesmente Exploradoras Elas estão Deturpando Completamente O serviço Que o servidor Faz aqui No estado O servidor Ele não é O vilão Dessa história Toda Sabe A gente tem que ver Onde está Realmente O problema De arrecadação Se o governo Abre mão De impostos E faz Isenção Para multinacionais Isso Não pode Prevalecer Por muito tempo A gente tem que ter O carinho E o privilégio De ter Esses servidores Como primazia Do governo Do estado O sindicato Ele quer Sim Conversar Ele quer Debater Essas novas propostas Mas não pode ser Nesse período E a gente acha Que Tudo vem Para somar Não pode ser Nada De cima Para baixo Todas as opiniões Que foram dadas Aqui Elas estão aqui Justamente Para tentar Encontrar Uma solução Mas Essa solução Ela não pode ficar Somente a cargo Do servidor Nem daquele Que já está Aposentado Que tem As suas garantias E vai perder Uma série De benefícios Por não Contribuir mais E agora Vai ter que Passar a contribuir E isso Já é Uma Uma Moderação Ainda maior Ainda Para quem Não tem Reajuste salarial Para quem Mais de 30 Da soma De ano Com o tempo De aposentadoria 35 passou Para 95 Anos Agora já Vem essa nova Possibilidade De passar Para 105 Anos Aposentadoria Ou então 40 anos De contribuição Isso é injusto Isso é injusto Isso não faz Com que Possibilidades De novos servidores Virem ingressar Ao sistema Público Aconteçam Porque Fica muito Precarizado A metodologia Que o governo Quer utilizar Para a aposentadoria Não faz Muito sentido E o debate O debate Faz parte Da democracia Se a gente Não tem debate Se a gente Não consegue Colocar Em prática Aquilo que o servidor Pensa a respeito Não é Algo Democrático Esse seminário Ele abre As portas Para os sindicatos Ele abre As portas Para as associações Mas Nesse momento A representatividade Realmente Que o sindicato E as associações Têm que ter É de diálogo Com os que estão Sendo mais Envolvidos E prejudicados Nessas ações Todas Que o governo Quer tomar E nessas duas semanas Que a gente Tem para Resolver Alguma coisa Não é tempo Hábil Sabe A gente Bate o martelo Aqui Que o diálogo É a melhor coisa Que tem que ser feita Mas tem que ter Tempo hábil A justiça Ela está aí Para julgar Se esse tempo É hábil Ou não Eu acho que Faz parte Dessa casa Que representa O povo Representa Principalmente As necessidades E os direitos Dos trabalhadores Do serviço público Colocar Esse tempo Além do que já tem Sabe A gente Não pode deixar Que sejamos Culpados Ou que seja Atropelada O discurso As propostas Tem que vir Com toda Serenidade Com o pensamento De que A gente Deve fazer Sim Um discurso E um diálogo Maior com o servidor O sindicato Ele está Aberto E vai colocar Algumas propostas Sim Mas acha Que esse tempo Não é o tempo Suficiente Para que todas As propostas Sejam colocadas Em práticas Sejam expostas Nessa casa Essa casa Que defende O direito Tanto da população Quanto dos funcionários Muito obrigado A gente Quer sim participar Mas com muito Mais Tempo Para que as ideias Se fluam melhor Muito obrigado Eu Agradeço A participação Do Elton Vilaça Sindicato dos Músicos Profissionais De Minas Gerais Pela sua Participação Nesse seminário Passo a palavra Para a senhora Sandra Margareth Souza Que também Tem 15 minutos Margareth Para a sua Sua participação Primeira vice-presidência Presidente Do sindicato Das servidoras Da justiça De primeira instância Do estado De Minas Gerais A palavra Palavra é sua Bom dia Senhoras e senhores Deputados Senhoras e deputadas Cumprimento Os deputados Na pessoa Da deputada Beatriz Serqueira Cumprimento Cumprimento O dos profissionais Que estão Combatendo Na linha de frente Profissionais da saúde Os nossos servidores Também do judiciário Mineiro Primeira instância Nós estamos com quase 65% Da categoria trabalhando Em fóruns Que às vezes Não tem álcool Não tem Nem o básico Mas A gente entende Que a situação Dos profissionais da saúde Nesse momento É ainda pior Estamos lá tentando Proteger também As mulheres Que nesse momento São vítimas de violência Servidores trabalhando Nena Nos serviços De expedição De ordens judiciais Em favor Das mulheres No combate À violência Das crianças Também Nesse momento E aí A primeira coisa Que eu tenho hoje Eu tenho a diferença E aí eu quero Já começar Questionando Essa Essa história De que Ontem foi dito Aqui Eu estava assistindo Seminar Estou assistindo Desde o começo Primeiro que eu Só estou aqui presencial Para De certa forma Acalentar a minha categoria A minha categoria Está O servidor judiciário Tal qual Os demais Servidores públicos Está em desespero E aí A gente não tem condições De chamar a categoria Para as ruas Agora Exatamente pelo motivo Que a gente está dizendo aqui Que é o de Preservar a vida Dos profissionais de saúde A gente não quer Ter que disputar Colocar alguém Disputando respirador Sabe Então nós estamos E já tem Esse pessoal trabalhando Fazendo rodízio A gente está tomando Todas as cautelas Orientações Contra a pandemia Eu ouvi alguém Aqui ontem dizer Eu acho que foi o Otto Que esse é o novo normal Não é novo normal Não Isso não é normal Não Nós estamos no auge De uma pandemia Crescente aqui Em Minas Gerais Isso é normal Normal Depois que essa fase passar E que a gente tiver Que se readaptar A nova vida Mas nós não estamos Ainda numa nova vida Não A pandemia está aí Crescendo Matando Isso é novo normal Então nós vamos O novo normal É que nós acostumamos Então que essa é a situação Que nós vamos viver Profissionais morrendo Todos os dias Mil e tantas pessoas morrendo Lotando os hospitais Os profissionais de saúde Sem os equipamentos As pessoas com outras doenças Indo lá também Adquirindo Que novo normal é esse? Isso não é novo normal O novo normal é depois Que a gente vencer E aí eu chamo a atenção O parlamento mineiro O governo mineiro Deveria estar Colocando todas as suas energias Nesse momento Para a gente superar Essa fase difícil Para a sociedade mineira Para esses servidores públicos Que estão à frente Defendendo a sociedade mineira Nessa pandemia Para que eles tenham condições De continuar o seu trabalho Mas não A prioridade passa a ser Uma reforma da Previdência Que podia ter sido discutida Muito antes Eu me lembro E aí eu vou lembrar Com a deputada Beatriz Que logo antes De tomar posse A senhora nos convidou Para a gente vir conversar Sobre o que O funcionalismo público Das suas demandas Olha lá em janeiro ainda Que não tinha tomado posse Do ano passado E aí dizia Ela vai chegar Na Assembleia Legislativa O governo já sinalizou Uma reforma da Previdência Uma reforma administrativa Desde o ano passado O governo pensa Desde a posse Ele pensa em mandar A reforma É covardia É crueldade Mandar a reforma agora Para essa casa É uma crueldade Eu não me sinto Eu estou aqui Com meus espaços De 15 minutos Para falar em nome do servidor Mas não é a mesma coisa De estar com a minha categoria Aqui junto com a gente E é diferente sim Porque eles estão participando De chat De chat As pessoas não estão aqui Olhando como nós estamos olhando Os que vieram presencialmente No olho do outro não Lá no chat Não dá para você sentar Como a gente sempre fez Várias vezes Com o Panreto Estou vendo ali Geraldo Abadia Moísa A gente fez várias vezes Carlos De chegar aqui Encontrar um deputado E para a sala dele Construir uma emenda No chat você comenta É por isso que fica superficial O debate Fica superficial o debate Então a primeira proposta É parar a tramitação A proposta que o Seja Osmig Vem trazer De principal É parar a tramitação E com respeito Discutir Com os servidores públicos E com a sociedade Porque quando você prejudica O serviço público Você prejudica Quem usa O serviço público Estamos colocando Como se estivéssemos Em lados opostos Não sociedade E servidor público Está do mesmo lado Quando você precariza O serviço público Você precariza O serviço pessoal Da sociedade Quando a sociedade Vai procurar Alguém vai procurar Um médico bom Ele vai procurar Um médico com formação E o médico Para ele poder Investir na sua formação Ele tem que receber Bom salário Por que que na hora De ser para a sociedade Que usa os serviços públicos Tem que ser um serviço qualquer Um serviço menor E aí Eu venho dizer Então Que essa reforma Nós já estamos É para parar O problema financeiro Do Estado Nós estamos aí Com déficit Nas contas públicas Nós já tivemos Uma reforma federal Que suspendeu Os nossos No Estado Inclusive no Estado A aquisição De quinquenos E benefícios Reajustes Até 31 de dezembro De 2021 Então automaticamente A folha já está Congelada O problema não está gravado Como bem disse A Moísa Que me antecedeu O governo abriu Recentemente mão De 94% Dos recursos Da lei Candir E está falando E aí E nós é que vamos pagar Essa conta Trabalhador Eu queria dizer Lá no Judiciário Mineiro O tanto que impacta Essa reforma 62% São de mulheres Quadro de pessoal Da Justiça Mineira 62% Do quadro de pessoal Da Justiça Mineira Será impactado Com uma reforma Que despreza O fato Da mulher Ter dupla jornada Eu não estou falando No geral Não de todos os homens Não para eu estar Aqui hoje Quem está cuidando Da pandemia Lá em casa Sou eu Eu desinfetei Todas as fechaduras Cuidei dos meus filhos Quando eu chegar em casa Eu tenho que olhar Todos os exercícios Com ele A mulher Ninguém mais Nem cientista O cálculo De que a mulher Deve contribuir menos E a idade menor Não surgiu Por acaso não São estudos científicos De que a mulher Computando O tempo de trabalho Dela em casa E no serviço As horas São muito mais E é por isso Que se chega A esse fator menor De tempo e idade Aí a reforma Vem punir as mulheres Mais ainda Vem punir mais ainda As mulheres E quando se fala Em regra de transição Eu estou falando Em nome do judiciário Também Lá o ano 2018 É a última É a última pesquisa Mas só trazer Para os dados De agora Dois anos depois 43% Das mulheres Elas têm mais Dez Tinham mais de dez Anos de contribuição Em 2018 E a idade Delas É que baixa Era entre 30 e 49 anos Essas mulheres Não vão se beneficiar Da regra de transição Não Essas mulheres Vão ser punidas Elas não vão conseguir Se aposentar Porque ontem Foi dito aqui Que tem duas regras De transição Mas não foi dito Por exemplo Quem ingressou Antes de 1998 Já está vivendo Uma regra De transição Que é o artigo Terceiro Da emenda É a emenda 47 de 2005 É a transição Da transição Não respeita Não se pode programar Virar servidor público Hoje É viver de instabilidade O tempo inteiro É não saber mais Você entrou Fez um concurso público Difícil Investiu Né? Num concurso público Que é disputado Nós temos que lembrar Para a sociedade Para todo mundo Todo mundo não fala isso Nós não temos Fundo de garantia Nós abrimos mão De algumas coisas Para que a gente E temos outras Que é o que o concurso oferece Agora Vir querer fazer Essa mudança Falando que tem Regra de transição Não tem Está quebrando A regra de transição Penalizando Quem começou A trabalhar mais cedo E quem começou A trabalhar mais cedo Na regra do pedágio O que vai acontecer? Ele poderia alcançar Agora com a idade mínima O que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar mais Então ele não vai aposentar Com a regra do pedágio 100% Iludindo o pessoal Como eu já vi falando aí E a pessoa que está faltando Seis meses para aposentar Vai ficar um ano E é mentira Porque tem a idade mínima E piorando o cálculo De contribuição E prejudicando enormemente Os aposentados 31% das aposentadas Do Judiciário Mineiro Vão contribuir No final No final Com mais de 31% De redução No final do ano Na contribuição delas E as que hoje São isentas Que é até o teto Quem já é isento São 247 isentas Vão passar a contribuir E quem contribui Com o salário Acima de seis Do teco Vai ter essa perda De mais de 31% Agora Passar essa reforma Fazer essa discussão Assim Sem ir com as galerias vazias Sem a gente Quem é que pode discutir A gente recebe Nem o governo Nem o governo Vocês vão me desculpar Não estou fazendo Essa discussão Política ainda Embora pudesse fazer Mas nem o governo Porque as respostas Que eu assisti ontem Eu faço questão Estou estudando A gente vive de televisão hoje É live o dia inteiro Para tentar entender as coisas E aí Já fizemos webinar Já fizemos live Estudiosos Juristas Nos ajudando A interpretar E ontem Várias das respostas Que foram dadas aqui Mostram que nem o governo Estava sabendo Estava respondendo errado Ou então fugia da resposta Ou respondia errado Ou não respondia No chat Quem estava acompanhando Mas não vai ter resposta Mas não vai ter Isso é o que a gente viu Se estivesse aqui pessoalmente As pessoas estariam Falando isso Mas E para finalizar A gente pede O que a gente sempre conquistou Que a gente está aqui Nessa casa legislativa Há muitos anos Nós nunca passamos Eu estou aqui há muitos anos Sempre me considerei Respeitada Em minha categoria Pelos deputados Nesse nosso direito Teve um tempo Mais sombrio aí Mas teve Poder conversar Poder dialogar Poder construir Foi invertido Esse processo O governo Devia ter conversado Primeiro conosco Representantes Dos servidores Do estado De Minas Gerais Que serão Atingidos Tentar construir Uma proposta Mais Consensual Possível Que se pudesse chegar E aqui A gente Então dialogar Antes E aqui Eu não considero Agradeço a casa Pelo respeito E o convite Para o seminário Mas não considero Que os servidores Foram ouvidos Não considero Que essa proposta Está sendo construída Conjuntamente Nós teríamos condição De construir E teremos Se o governo Nos ouvir Parar a reforma Esperar passar Se dedicar A pandemia E depois Que essa pandemia Então estiver Sob controle Aí sim Nós vivemos O novo normal A gente vir Conversar E construir Conjuntamente Com respeito Da casa Como nós Sempre tivemos E nesse momento Nós não estamos Tendo por parte Do governo Senhores deputados Os servidores Do judiciário Perem Essa reforma Vamos discutir Posteriormente E mais ainda Se o problema É dinheiro Então por que Está discutindo Regras Requisitos Para Para a transição Então a gente Estaria discutindo Salíquota Se fosse dinheiro Muito obrigado Pela atenção E espero Que a maioria Dos deputados Apoie os servidores Públicos Do estado De Minas Gerais Que já estão Sendo penalizados Por demais Agradecendo Agradecemos A senhora Margareth Sanda Margareth Do sindicato Servidores Da justiça De primeira instância De Minas Gerais Eu Aproveitando Eu Deixo Uma sugestão Aqui Nós temos Vários Representantes Vários Sindicatos E fica A minha Suggestão Do que a gente Vê no mundo Inteiro Eu Se Tivesse Condição Colocaria Todo o governo Com o governo Com o governador O próprio governador E a assembleia Vai intermediar A conversa Com todos os servidores Seria muito bom Se a gente Conseguisse isso No Governo De Minas Gerais Eu passo a palavra Agora Agora Para O presidente Do sindicato Servidores Do instituto De previdência De servidores Do estado De Minas Gerais Senhora Maria Abadia De Souza Ou Chabelló Cisipiceng Ipseng Cisipiceng 15 minutos Bom dia A todos e a todas Eu gostaria Primeiramente De usar Os três minutos Da minha fala Para a exibição De um vídeo Eu gostaria De pedir A assessoria Por favor Obrigado 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 Apresentasse uma proposta De uma operação Internacional De antecipação De receitas De royalties E participações O que é isso? O Rio Previdência Ao invés de cobrar Do estado Que se mantivesse Cumprindo a constituição E fazendo os repasses Para pagar Aposentadorias E pensões Num momento Em que o estado Do Rio de Janeiro Tinha condições Para fazer esses pagamentos O Rio Previdência Sobre a participação Do senhor Gustavo Barbosa Aqui no Rio de Janeiro O que ele fez Enquanto presidente Do Rio Previdência Foi que ele permitiu Que o estado Do Rio de Janeiro Por vários meses Deixasse de repassar Para o Rio Previdência Receitas que eram Vinculadas Ao Rio Previdência Justamente Para que o Rio Previdência Não tivesse Um desequilíbrio Nas suas contas No seu fluxo De pagamento De aposentados E pensionistas Com isso O Rio Previdência Foi ficando com Caixa cada vez Mais apertado E isso Justificou Com que o senhor Gustavo Barbosa Apresentasse Uma proposta De uma operação Internacional De antecipação De receitas De royalties E participações O que é isso? O Rio Previdência Ao invés de cobrar Do estado Que se mantivesse Cumprindo a constituição Fazendo os repassos Para pagar Aposentadorias E pensões No momento Em que o estado Pedindo desculpa Que nós tivemos Um problema Na técnica Ali Vai resolver? Vamos dar Dois minutos Antes de Passar a palavra Sobre a participação Do senhor Gustavo Barbosa Aqui no Rio de Janeiro O que ele fez Enquanto presidente Do Rio Previdência Foi que ele Permitiu Que o estado Do Rio de Janeiro Por vários meses Deixasse de repassar Para o Rio Previdência Receitas Que eram Vinculadas Ao Rio Previdência Justamente Para que o Rio Previdência Não tivesse Um desequilíbrio Nas suas contas No seu fluxo De pagamento De aposentados E pensionistas Com isso O Rio Previdência Foi ficando Com o caixa Cada vez mais apertado E isso Justificou Com que o senhor Gustavo Barbosa Apresentasse Uma proposta De uma operação Internacional De antecipação De receitas De royalties E participações O que é isso? O Rio Previdência Ao invés de cobrar Do estado Que se mantivesse Cumprindo a constituição E fazendo os repassos Para pagar Aposentadorias E pensões Num momento Em que o estado Do Rio de Janeiro Tinha condições Para fazer esses pagamentos O Rio Previdência Optou Por fazer O empréstimo Com royalties E participações Especiais De petróleo Que são receitas No estado Do Rio de Janeiro Vinculadas Ao Rio Previdência Com isso O Rio Previdência Além de já vir Há anos Não recebendo O que deveria receber Do estado Passou também A assumir Uma dívida Em seu próprio nome Com as receitas De royalties E participações Isso causou Um prejuízo Bilionário No Rio Previdência O contrato Hoje é um dos contratos Internacionais Mais desequilibrados Com juros Mais altos Que existem No mundo Sendo praticados Em dólar O contrato É cheio De ilegalidades E é dificílimo De ser rompido Porque é um contrato Internacional Que passa Pelo governo Federal Passa por Análises De crédito Internacionais Cria uma série De amarras Para que mesmo O atual governo Considerando que O contrato é lesivo Ele tenha se considerado Incapaz de romper Esse contrato Então essa é uma situação Muito grave E o Gustavo Barbosa Foi o principal Responsável Por toda essa engenharia E por toda essa operação Bom senhoras e senhores Agora que vocês viram E ouviram O deputado Flávio Serafini Nos relatando O que o secretário Da fazenda Fez na previdência Do Rio de Janeiro Eu tenho uma pergunta A lhes fazer É isso que querem Para Minas Gerais? O mesmo que aconteceu Nas gestões De Sérgio Cabral E Pesão No estado fluminense? Sabiam que o presidente Da MG Prev Já foi escolhido Pelo senhor Gustavo Barbosa? O nome é Regis Moisés Também do Rio E que substituiu Barbosa Na presidência Da Rio Previdência Ele já está Com um cargo Comissionado Na secretaria De fazenda De 17 mil reais Mensais Esperando o fim Do Ipseng Para assumir A MG Prev E foi E foi Justo Ele Que escreveu A reforma Da previdência Em Minas Regis Além de ter sido Denunciado Pelo Ministério Público Junto com O secretário Da fazenda E com os dois Ex-governadores Que estão presos É proprietário De duas empresas No Rio De consultoria Previdenciária Pasmem É isso mesmo Que vocês ouviram Senhor deputado É isso Sobre a participação Do senhor Gustavo Barbosa Aqui no Rio de Janeiro O que ele fez Enquanto presidente Do Rio Previdência Foi que ele permitiu Vamos Tem duas empresas É proprietário De duas empresas Privadas Tem o cargo É Empresa de consultoria De previdência Ele já está Ocupando um cargo Na secretaria Da fazenda Aguardando o fim Do Ipseng Para assumir A MG Prev É isso Que nós estamos Colocando Está sendo colocado Nesse vídeo E no final Ali A pergunta O som Parece que cortou Um pouco o som Mas a pergunta Que nós deixamos É Senhor deputado É isso Que o seu voto Poderá fazer Em Minas Gerais É essa questão Que nós estamos Deixando aqui Para os deputados Essa pergunta Para os deputados E Aqui em Minas Realmente nós Não temos petróleo Mas nós temos Nióbio Que é A maior Minha De Nióbio Do mundo Então Nos preocupa Muito Essa situação Estamos bastante Preocupados Com essa situação Sim Era para que todos Os servidores Reflitam sobre isso E que os deputados Também Qual que é o destino Do Ipseng Porque fala-se Que não Não acaba Com o Ipseng Ele está sendo Fragmentado Dividido Ora Se você pega Uma laranja E parte no meio Ela não é uma laranja Inteira mais É claro É claro que está Divide Divide o Ipseng Em duas autarquias Cria uma nova autarquia Com os mesmos Com as mesmas Com a mesma estrutura Do Ipseng E com os mesmos E com cargos E cria mais cargos Também Nessa nova estrutura O tempo aqui 15 minutos É muito pouco Para se falar Tudo que precisava Ser dito Analisar Ponto por ponto Dessa reforma Em 15 minutos É impossível Outra questão é Discutir com a categoria Não tem como Nós estamos No pico Da pandemia Não tem como Todos que antecederam Já falaram Todos os colegas Sindicalistas Já falaram Não tem como Você discutir Com a categoria Assim como O pessoal da Femigo Ipseng Nós temos o pessoal Também da área de saúde Que está Lá no hospital Também Ajudando a salvar A vida Dando a vida Deles Para salvar Outras vidas Então A situação No momento Não dá Para ser feito isso Mas eu gostaria De falar Gostaria de falar Um pouco Sobre o Ipseng Que está sendo Tão atacado Nesse momento Dizer o que é O Ipseng O Ipseng Foi criado Em 1912 Com a denominação Caixa Beneficiência Dos Servidores Públicos E em 1954 Ele se instituiu Como autarquia E a finalidade Originária do Ipseng Ele foi criado Para garantir Assistência Social E Previdência E depois Futuramente Assistência Médica Foi incorporada No Instituto Em 1987 Então o Instituto Representa A Seguridade Social Do Servidor Público O Ipseng É O tripé Saúde Previdência E Assistência Social Com essa divisão Que eles estão propondo Com essa fragmentação Que eles estão propondo No Ipseng O que vai acontecer? Desaparece totalmente Assistência Social Não tem mais Assistência Social Vai ser saúde E Previdência Com esses critérios Que vocês Propostam Nessa lei Perversa Muito mais Perversas Do que A lei Federal Então não se justifica Essa ideia Proposta no PLC 46 De fragmentação Do Ipseng Afim de que o mesmo Possa cuidar Apenas da parte Da saúde Uma vez que isso Já acontece E conforme pode Oferir o próprio Relatório de gestão Do Ipseng Relativo ao exercício De 2019 Constata-se Que não há Qualquer problema Com relação Ao modo Como vem sendo Vem atuando Ou seja No sistema De Seguridade Social Abrangendo Saúde Previdência Assistência Social O Ipseng É a autarquia Responsável Pela Seguridade Social Ela desempenha Tal atribuição De forma saudável O que restou Diagnosticado Por meio do balanço Apresentado No relatório De gestão Do exercício Financeiro De 2019 Então Esse balanço Demonstra Que o Ipseng Teve superávit E o Ipseng Quando o Ipseng Estava com problemas É quando O recurso Não era repassado Para o Ipseng Quando o governo Não estava repassando Os recursos Não tinha como O Ipseng Ser gerido Sem recursos A partir do momento Que o recurso Retorna Porque ele sempre Foi superavitado Quando o recurso Retorna Inclusive Nós tivemos Uma luta Aqui nessa casa A deputada Beatriz Que encabeçou Essa luta Para a gente Aqui Devolver Autonomia Administrativa E financeira Para o Ipseng Podemos ver Que isso funciona Então Não se justifica Não justifica Essa Desmembrar O Ipseng Não tem justificativa E o governo Ontem Eles estiveram aqui Não Responderam As perguntas Mas não apresentaram Nenhum dado Responderam Por responder Respostas Vagas Que não atendeu Não atendeu A ninguém Nem ao nosso sindicato Nem aos demais Na análise Do balanço Orçamentário Contido no relatório De gestão Do Instituto de Previdência Instrumento de informação Referente ao cumprimento De determinações E especificações Da lei orçamentária Anual Bem como Exposição de receitas Previstas E fixação De despesas Em conformidade Com a execução Ao longo do tempo O Ipseng Iniciou o exercício Financeiro Com o saldo Em caixa De R$ 377.572.534.409.98 E encerrou Com o saldo De R$ 333.055.096.37 Nesse exercício As contribuições Foram passadas Regularmente Gerando regularidade Nos pagamentos E folga financeira No caixa No caixa Do Instituto Contudo Em relação Ao FUNFIP Constatamos Um déficit Por sua vez Amenizado Ao longo dos anos No início De 2018 O déficit Do FUNFIP Saiu De R$ 606.000.000 Para R$ 216.000.000 Em 2019 O que comprova A capacidade De recuperação E gestão Quando devolvida A autonomia Administrativa E financeira Para o Ipseng Então como vocês Podem ver O Instituto Analisando Os balanços E esses dados Que eu estou colocando Aqui Não são dados Que eles estão inventando São dados Que estão No balanço Do Instituto Então como pode Perceber O problema Do déficit Atual Financeiro Do arranjo Previdenciário Do Estado Não diz respeito Ao fundo De previdência E tampouco A gestão Do Ipseng E sim Ao planejamento De provisões Que resultem Um orçamento Capaz De suportar Liquidez E insolvência Do plano De benefícios Já existentes E acumulado Ao longo dos anos Assim podemos Concluir Que a criação Do fundo Financeiro De presidência Fundo financeiro Do Estado De Minas Gerais Previsto No projeto De lei 46 Artigo 62 É inapropriado A resolução Do déficit A criação De um novo fundo Já ocorreu Quando Da extinção Do fundo De previdência Do Fupeng De acordo Com a lei 131 2003 E a criação De novo fundo Como nova proposta Não trará Solução Para o déficit Bom Já estão me falando Aqui Eu não vou poder Não vai dar Para concluir Tudo Pode continuar Não dá Mas eu tenho Umas questões Que eu vou Que eu quero Colocar sobre Algumas considerações Que eu ainda quero fazer Porque quando O Estado Ele envia Envia essa casa Esses dois projetos Ele Ele está Nesse projeto De lei Ele se apresenta No artigo 35 De antes Constitui um verdadeiro Trezinho da alegria Uma farra do boi Embutido Dentro deste PL E pior De forma oportunista Pois não Pois que em pleno aumento De pandemia Vem o Estado De Minas Gerais Tirar direitos Servidores Acabando com o Ipseng E pior Mexe diretamente Nas autonomias Daquilo que falamos Como autarquia Invadindo competências E repassos institucionais Repasses esses Obrigatórios A outros poderes E instituições Como a Defensoria Pública O Tribunal de Contas O Ministério Público E o Poder Judiciário E quer E pior Quer pagar Os 108 anos Ipseng De seus servidores Lembrando-se Que nossa capital Fez 121 anos No mês de dezembro passado A chamada Proposta de emenda 55 A PEC A já chamada PEC da maldade E nem precisa Falar as razões Que são várias Ela Entre outras maldades Aumenta a alíquota De 13 para 19 Os descontos Da folha De pagamento Do servidor público Civil do Estado Sem contudo Apresentar Alguma outra solução Que é Que é de competência Do executivo Com cobrados Na de plen De rever As tantas e tantas Isenções fiscais Dadas a várias empresas Ora Escutamos nessa casa O que outros estados Fizeram Mas ninguém fala Que os servidores De Minas Estão há anos Sem aumento Real de salário Ninguém mencione Que o conjunto De servidores Recebem Os vencimentos Parcelados Ninguém mencione Que o hospital Do Ipseng Poderia ampliar Os atuais 200 leitos 200 e poucos leitos Para mais de 500 leitos Simplesmente Reformando a ala B Construindo a terceira torre E que por 16 anos Se encontram desativados E ainda mais Nesses tempos de pandemia O que aumentaria Significativamente O número real De leitos De CTI No estado Um aumento Seria De 10 a 30% Ninguém fala Que o hospital De servidor público O Ipseng O HGIP Tem aquilo Que mais Engradece O estado Seus servidores Dedicados Zelosos E com seus trabalhos E mesmo Em má condição De trabalho Representa Síntese Do servidor público Estadual Aqueles que cuidam De quem Cuida Da população Outra coisa Que tem que dizer Quanto a responsabilidade Dessa casa Legislativa Primeiro De que a emenda Constituição Como se sabe É promulgada Pelo presidente Da casa Legislativa Não caber No poder Executivo A sanção E veto Cabe ao poder Legislativo Promulgar Qualquer emenda Constitucional O que de certo Ficará na testa Dos deputados Doravante A plena responsabilidade E consequências Contidas em tal Emenda Maléfica Danosa Que se propõe A destruir O patrimônio De servidor público Enquanto o estado Ao invés De arrecadar De seus 20 Maiores Devedores Só com estes Valores Pagam duas Folhas mensais Integrais Do salário Provendo Proventos E aposentadoria Prefere jogar Nas costas Do deputado A conta Da penalização Dos servidores O mais prudente Dessa casa É que devolva Ao poder Executivo Essa matéria E faça um Sobrestamento Dessa Desde já E que envolve Todos os atores Todos os atores Quanto a situação Do Ipseng Sua história De seus 108 anos Sua extinção Proposta Feita por quem Não conhece O estado Com o devido Respeito O Ipseng É bom Aqui mostrar Funciona No tripé Novamente Ressaltando A questão Da seguridade Social Da assistência Previdenciária É o SUS Mineiro Direcionado Para os servidores lógica, de que quem não pode pagar o sistema privado na saúde está simplesmente morrendo. Como percebe-se que, a partir do artigo 35 do PL, que quer esse desmembramento do Ipseng, o artigo 48 extingue vários cargos no Ipseng. O 57 tira do Ipseng quanto às arrecadações da Previdenciária do Estado. O 58, onde claramente se diz que a nova empresa MGPREP sucederá ao Ipseng com assinatura de convênio e gestão do regime PRO. No artigo 59, transfere bens imóveis e materiais que não se enquadram no capítulo do artigo 59. Assim, quando extingue vários cargos no Ipseng, cria-se no artigo 50 mais de 130 cargos como funcionado. E depois vem os jetons, os membros do Conselho de Administração, do Conselho de Fiscal e muitos outros. Absurdo tratar-se de um verdadeiro trenzinho da alegria, onde cria-se outras empresas com cargos para os apaziguados, o que aumenta os recursos gastos. O que há de novo nisso, se não a velha política para acomodar os aliados? De outro lado, os artigos 50 trazem a possibilidade e desende que os servidores da CEPLAG, encaixados naquelas condições ali contidas, possam ocupar os respectivos cargos na MGPREV. Sou-nos muito estranho o conteúdo desse artigo, que parece que por encomenda visando contemplar pessoas já com aqueles requisitos. Amigos do rei, falam que o Ipseng é deficitário, lendo engano, pois as contribuições de todos os servidores civis vão a tempos para o caixão do Estado, o que, do ponto de vista do conceito técnico-administrativo, foi a tempos abandonado pelo Estado. Desde a gestão do Aécio Neves. Como se percebe, um projeto, com o projeto, tira tudo, tira tudo da CEPLAG e leva tudo para a fazenda do Estado. Ou seja, nada muda, pois da mesma forma as contribuições previdenciárias continuará a ir para o caixa único do Estado, matando de vez o Ipseng e o conceito técnico de autarquia. Aí um falso dilema, que tão somente reforça agora, de que os recursos irão para o caixa único do Estado, assim para que e qual o objetivo de criar gastos e criar uma nova empresa. A quem interessa isso? Quem ganha com isso? Necessário debater e investigar. Outro ponto também, o Instituto passa a denominar-se Instituto de Gestão do Plano de Saúde. Ou seja, acaba o Ipseng em sua essência e esvazia, matando por asfixia financeira. No artigo 36, cria a MGE-PREV e seus penduricales, criando cargos de comissão para os apaziguados. E pior, leva para lá recursos dos servidores públicos e serviços do Estado, como dito, os gastos desnecessários. No artigo 37, quanta competência da MGE-PREV interfere em órgãos autônomos do Estado, o que por si caracteriza como intervenção indevida da autonomia dos poderes consagrados constitucionalmente. E a que trazemos é que lá na frente será, com certeza, levado ao poder judiciário, face a tal inconstitucionalidade. Ao repassar os poderes judiciais, repassar, no artigo 37, o inciso 4, consta, repassar aos poderes judiciais, legislativos, tribunais de contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública, os recursos financeiros relativos dos valores necessários ao pagamento do benefício de aposentadoria. E aqui, nesse ponto, nós fazemos um desafio. Por que o desgaste tem que ficar nas costas dos deputados e dos servidores do Estado? Acho que essa casa é propositiva, e isso nos aliamos e propomos. Retira-se os pontos que cria a empresa MGE-PREV e fortalece o Ipseng em suas atribuições. Vamos voltar com mais de 500 leitos no hospital. O custo é barato, pois já existem os equipamentos e o pessoal. Vamos dar dignidade aos servidores. e aos usuários. Diga-se que os servidores do Estado, e assim faremos uma reforma propositiva e positiva, ajudando o Executivo, tirando a peste do PL, que cria um verdadeiro trenzinho da alegria. E assim a casa ajudará de forma efetiva o Estado. Queria ressaltar que um dos problemas também, com relação à Previdência, é o número de servidores não concursados, principalmente no Ipseng, nós temos muitos servidores não concursados, que não contribuem para a Previdência. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que os servidores, nós estamos há mais de 10 anos sem reajuste salarial. E essa proposta, nesse momento, só vem reduzir o benefício, reduzir os salários dos servidores nesse momento de pandemia. A nossa proposta é para... Não há tempo hábil para discutir essa proposta. Os servidores não podem sair das suas casas, não dá para fazer reunião, assembleia, para discutir o problema. E esse instante aqui, esse seminário é insuficiente para a discussão desse projeto. Então, para o Ipseng, é paralisar, só discutir o projeto depois da pandemia. Porque os servidores não estão tendo condições de participar, de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com a sua vida. E volto a reafirmar, o tempo é muito curto, eu tentei escrever para ir mais rápido, eu tentei ir mais rápido, mas não dá, o tempo não dá para falar tudo. Mas eu gostaria que todo mundo repensasse sobre o futuro. O futuro, não estou aqui defendendo corporativismo, só servidores Ipseng, não. Todos vocês têm que pensar o que vai ser da nossa Previdência no futuro. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós temos que pensar nisso e exigir que esse projeto não seja aprovado agora. Cobrar dos deputados, cobrar do governo. Nós precisamos de tempo para discutir que a mudança é muito grande, impacta muito na vida de todos os servidores nesse momento. Obrigada. Essa presidência agradece a Maria Badia pela sua participação. Muito obrigado. Passa a palavra para o senhor Geraldo Henrique da Conceição, diretor político do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Quinze minutos também. Gostaria de registrar aqui a presença do deputado Bartô, aqui no nosso plenário, sem terno, mas de máscara. Deputado Alencar, deputada Beatriz, bom dia para todos. Colegas sindicalistas aqui presentes. Primeiro, agradecer a nossa participação nesse seminário, dizer que ele é bem-vindo no momento, um momento que nós não achamos apropriado para o Estado encaminhar para essa casa um projeto que nós entendemos ser um verdadeiro pacote de maldades para o conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais em todos os seus poderes, ou de todos os seus poderes. Nós representamos, talvez, os servidores de menor renda do Estado no Poder Executivo. Nós temos uma situação, desde o ano de 2013, com salários congelados. Esses servidores estão hoje sobrevivendo com um auxílio-refeição que, se não tiver esse auxílio-refeição, ele vai passar dificuldades inúmeras no seu dia a dia de vida. Diante disso, de todas essas dificuldades que esses servidores vêm passando desde aquele período de 2013, como eu estou dizendo, chega em 2018, muitos desesperados, desanimados, ainda tiveram a coragem de votar no empresário, achando que esse empresário seria a solução para os problemas do serviço público e do Estado de Minas Gerais. E acabou ajudando eleger o senhor Romeu Zema para comandar os destinos do Estado de Minas Gerais. Lê do engano. Agora recebem, de presente desse governador e desse governo, um projeto que é nada mais do que um confisco dos nossos salários. salários estes que estão congelados, como eu disse, da categoria que eu represento desde 2013, porque o deputado Alencar da Silveira deve lembrar que em 2014 foi encaminhado para cá um projeto de reajuste de servidores para essa casa e, infelizmente, não foi aprovado. Foi arquivado. é o que nós pedimos para esse pacote de maldades, deputado. Que arquive, que esqueça, principalmente, a reforma administrativa. Bom, o que a gente gostaria de colocar, principalmente, a deputada Beatriz, que, juntamente com outros deputados, inclusive o próprio deputado Alencar, acabou de colocar aí uma proposta lembrando dos servidores que estão em situação das quais eu estou dizendo. A nossa base no Sindicato Público, por exemplo, ela tem o servidor de nível médio ganhando hoje R$ 1.050,00 como piso e o servidor de nível superior ganhando R$ 2.298,00 reais como piso. Isso, Beatriz, é uma base de 70 mil servidores no Poder Executivo. E agora, como é que nós vamos receber um pacote tanto da reforma da Previdência, fazendo um confisco nesses salários, tanto quanto na reforma administrativa, tirando quinquênio, triênio, ADE, que são os paliativos que fazem com que nós, servidores públicos, que não temos descídios coletivos, que temos salário aumentado, quando o governador tem a sensibilidade diante das greves que nós fazemos para dar esse aumento, você mesmo é ex-sindicalista como eu, aliás, como eu não, eu ainda sou, você ainda é também, você sabe que todo aumento, todo reajuste salarial que nós conseguimos, ele tem que passar por greves, passar por leis aqui na Assembleia, ou seja, é uma dificuldade enorme. Então, essa categoria da qual eu estou falando são mais de sete anos sem reajuste salarial e agora recebe a notícia do confisco. Então, gente, não dá para aceitar isso, não dá. e aí eu proclamo a todos os sindicalistas de todos os demais poderes, independente da faixa salarial que ele esteja. Nós precisamos de unidade, nós precisamos nos abraçar agora, mesmo no processo da pandemia a gente não está podendo abraçar, mas que a gente faça um abraço, nem que seja espiritual. porque o partido que está hoje em Minas Gerais, o Partido Novo, não tem nada de novidades, companheiro, não tem nada de novidade nesse partido, é única e exclusivamente a destruição do Estado, fazer com que o Estado se transforme num modelo privado. tanto é que os deputados do Partido Novo, se aqui tiver algum presente, não os conheço, que acho que, felizmente, são poucos, porque Minas Gerais, felizmente, não entrou na onda, só elegeu o governador, mas deputados foram poucos, e eu espero que na próxima, principalmente os servidores públicos, que ajudaram a eleger esse pessoal, repensem no que estará fazendo para não receber os presentes como nós estamos recebendo agora desse pacote de maldades, que é a reforma da Previdência, a reforma administrativa e sindical, querendo destruir os sindicatos, porque aí sim, se eles destroem os sindicatos, eles sabem que os trabalhadores não terão força de mobilização para lutar contra as ideias deles. E aí, deputado Alencar da Silveira, não basta só a sua proposta, que eu acho superinteressante, ela é muito importante, mas desde que ela seja debatida, não só com o nosso sindicalista, mas com todos os trabalhadores do plenário. o que nós hoje precisamos é paralisar esse projeto de reforma, aguardar, esperar passar essa pandemia do coronavírus, para depois fazer um debate com todos os trabalhadores de todos os poderes do serviço público aqui nessa casa. não tem coragem de enfrentar os sindicatos, eles não têm costume de conversar e dialogar conosco, porque nós temos propostas para resolver vários e vários problemas que diz respeito ao Estado. não existe nada de Estado quebrado, não, Beatriz, existe um Estado sonegado, nós temos hoje mais de 10 bilhões de reais de recursos sendo sonegados, recursos esses que a população paga o imposto, nós pagamos o imposto, porque nós na hora que compramos o arroz, o feijão, o shampoo para lavar o seu cabelo, você está pagando imposto, só que em Minas Gerais Infelizmente, esses impostos não são, não chegam como deveriam chegar aos cofres do Estado. Por isso que faz essa onda aí que o Estado, igual o governador de vez em quando fala, que o Estado é inviável, que o Estado está se tornando inviável. Inviável de quê? O Estado que é a segunda maior economia do país, que tem os recursos que nós temos, não só minerais, mas também de várias outras atividades industriais e agropecuárias. Como é que o Estado desse pode ser inviável? Não tem condições disso não, gente. O que nós precisamos é conscientizar de que não estão valorizando o serviço público. Esse modelo novo de governar é transformar o serviço público na iniciativa privada, e a diferença é enorme. o Carlinhos, que me antecedeu aqui, ele colocou, veja quanto custa uma pessoa que está sendo tratada no hospital público para uma pessoa que, se for necessário, ser deslocada para um hospital privado. Um leito de coronavírus no hospital privado custa 48 mil reais por dia. imaginemos nós qual Estado que aguentaria pagar isso para as milhares e milhares de pessoas que hoje necessitam desse tratamento. Então, companheiros, esse modelo de transformar o Estado em iniciativa privada, isso tem que cair por terra, tem que derrotar essas ideias do Partido Novo e acabar com essa novidade enquanto ela não transforma o Estado brasileiro num Estado da raposa tomando conta do galinheiro. Porque é isso que eles querem. E eu não sei como é que está meu tempo, porque nós temos propostas. Se o seminário, o objetivo dele foi fazer com que os sindicatos trouxessem propostas, nós temos propostas, Beatriz. A primeira delas, deputado Alencar, é retirar e paralisar a tramitação dessas reformas, inclusive da Previdência. Se o governo federal, que é o idealizador desses pacotes de maldades para ser colocado no serviço público a nível nacional, que ele espere Minas Gerais. Minas Gerais não pode ficar igual de pires na mão em cima de governo federal, não. Nós pedimos que paralise a tramitação, essa é a primeira proposta. A segunda é que rasgue, rasgue, assim, ó, essa proposta de reforma administrativa vice-sindical. Porque do jeito que ela foi colocada, isso é transformar o servidor público no servidor sacrificado e escravizado do setor privado. Porque se os empresários, como o nosso governador, chegam no topo da riqueza, é porque ele escravizou os trabalhadores que trabalham para ele. Pergunta quanto que é o salário de um servidor que trabalha na Eletrozema. Pergunta como ele é tratado. E nós não queremos isso no Estado. O Estado não foi feito para dar lucro. E agora a terceira proposta, se você me dá mais um tempinho, é que o Zema nomeie um secretário de fazenda competente e eficiente para combater a sonegação que existe no Estado de Minas Gerais. Não há necessidade de trazer um secretário do Rio de Janeiro com Minas Gerais com tantas pessoas competentes para essa área. Muito embora o governo passado também tinha um secretário de fazenda que não valia nada, que não trabalhou em cima da sonegação. Então, nós precisamos de combater a sonegação para parar de falar que o Estado está quebrado. a nossa arrecadação hoje poderia ser muito maior do que é para poder pagar salário dos servidores de todos os poderes em dia e também dar assistência à sociedade em tudo aquilo que ela precisa por parte do Estado. Mas, como nós temos uma sonegação e um tapeamento por parte do governo e da Secretaria de fazenda, nós temos o retrato colocado para a sociedade que o Estado está quebrado, que o Estado está falido. Mentira! Não existe essa falência do Estado. O Estado está, é mal administrado e há muito tempo. Muito obrigado. essa presidência agradece a participação de Geraldo Henrique Conceição, Sindicato Trabalhador de Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Passa agora a palavra aos deputados e deputadas. Com a palavra, em primeiro lugar, por três minutos, a deputada Celise Laviola. Boa tarde, acabo de dar o meu tipo. Boa tarde, presidente, deputada Alencar, feliz tê-lo aí na presidência, você que tem um papel importante na minha caminhada dentro da Unale e por isso temos uma amizade grande e também você foi colega do meu pai, foi colega do meu cunhado e eu tenho enorme respeito e consideração por você e você sabe que você está no meu coração. Cumprimentar todos os colegas e todas as colegas que estão presentes conosco, todos os representantes das categorias que estão também hoje fazendo parte na parte da manhã desse seminário e também os que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Presidente, a primeira coisa que eu quero dizer é da importância da mesa dessa fase através do deputado Agostinho Batruz e do Colégio de Líderes que eu sempre ressalto através do meu líder Gustavo Aladares pela iniciativa de estar fazendo esse seminário, pela iniciativa de estar fazendo a fala do servidor para dentro da Assembleia por estar ouvindo aqueles que reivindicaram a ampla participação. O momento exige restrições, mas nós da Assembleia estamos mostrando que podemos trabalhar com todas as restrições, estamos ouvindo, estamos trazendo, levando as reivindicações, estamos tentando o diálogo, o caminho, viu? E aí eu parabenizo a mesa e o Colégio de Líderes, a mesa do nosso presidente Agostinho Batruz e o Colégio de Líderes no nome do meu líder, deputado Gustavo Aladares, também do nosso líder e do governo de estar ao Belém. É muito importante esse trabalho e essa decisão que vocês tomaram. Eu ouvi aqui, todos atentamente, mas eu gostaria de destacar aqui que eu tenho ouvido muito a Conquete, que é uma ação de vários sindicatos, que inclusive o primeiro que falou da Associação dos Defensores Públicos participa, nós já tivemos algumas audiências e conversas sobre as questões que eles reivindicam com mais firmeza e também a Moísia, que representa os fiscais da Agropecuária, esse trabalho tão importante para o Estado e um trabalho custoso também que a gente sabe que é um trabalho que exige muito do servidor, como todo trabalho, o nosso nome já diz, nós somos servidores, estamos para servir, então nós somos importantes para que o serviço público aconteça, nós somos parte dele e ninguém pode tirar isso, é uma característica do servidor e que todo aquele que desempenha com amor, com carinho, a sua função, o seu trabalho tem essa característica e precisa de defender seus interesses, é por isso que eu falo aqui desde o início que minha posição mesmo, eu sendo o governo, minha posição é do diálogo, é de levar as reivindicações e aí eu quero tranquilizar as categorias dizendo que nós já estamos trabalhando nas reivindicações que me pareceram assim, as mais robustas, as mais importantes que eles teriam de início, então nós já apresentamos uma emenda, presidente Alencaro, nós estamos com ela inclusive colhendo assinaturas que é com relação à líquida extraordinária, nós estamos propondo a exclusão da líquida extraordinária, mas estamos também acompanhando outras emendas que talvez tenham efeito maior e ressaltando que um progresso nós já conseguimos, no nosso parecer do CCJ, essa líquida extraordinária já ficou vinculada a uma legislação, quer dizer, ela tem que vir para a Assembleia aprovar cada vez que ela tiver que ser aplicada, mas nós ainda queremos avançar, estamos com a emenda, nossa intenção é avançar nesse sentido. E outra questão, nós também já estamos estudando, tivemos uma reunião com os representantes dos servidores do Ministério Público e também com os próprios promotores, que também são servidores do Ministério Público, é claro, que é sobre a migração. Deputada, conclua, por favor. Então, nós já estamos avançando nessa discussão e com uma proposta de apresentar uma emenda, estamos estudando para ver o que vamos fazer. Então, eu queria tranquilizar, presidente, os servidores, dizer que nós estamos trabalhando pelos servidores, buscando as alternativas possíveis e as melhores alternativas. Essa é a minha fala e agradecer e dizer também felicidade de estar sendo presidida pelo senhor nesse momento. Muito obrigada. Agradeço as palavras da deputada Celise e passo para a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia, bom dia aos colegas parlamentares. Eu quero dar um bom dia muito especial aos dirigentes sindicais que se organizaram e nesse seminário virtual estiveram aqui conosco trazendo a sua visão que eu acho que é uma visão essencial para que as pessoas compreendam o serviço público. De fato, muita gente fala sobre o serviço público sem conhecer a realidade, sem conhecer salário, sem conhecer as condições de trabalho e, portanto, ao fazer isso, parece que aquilo que está sendo tratado, que é uma reforma, seria algo benéfico, algo possível de não retirar direitos. Então, eu quero cumprimentá-los e dizer do meu respeito. Eu vim presencialmente em respeito a vocês e a importância de cada uma e de cada um nesse processo. Me permita, então, nesse rápido tempo que nós temos, primeiro fazer um alerta. A reforma administrativa não morreu. Acho que esse é um ponto importante, porque tem sido dito, olha, foi desmembrada. O que quer dizer que no segundo semestre, em algum momento, nós enfrentaremos essa discussão toda da reforma administrativa e sindical, que foi desmembrada e permanece em tramitação aqui na casa. Acho que esse é um ponto importante para que depois a gente não fique com uma falta de expectativa de que só será a reforma da Previdência. Segundo, eu quero reforçar esse debate do Ipseng. Eu, de fato, essa questão do contraditório, ela está muito estranha mesmo, porque a gente pergunta e eles não respondem. Porque mesmo quando eles estão, eles não respondem. Eu perguntei, o que deu errado no Ipseng para justificar as mudanças que vocês querem propor? Não foram respondidas. E a Abadia trouxe excelente debate, conteúdo, dizendo que o Ipseng se sustenta, o Ipseng é superavitário, a importância de se garantir a política de seguridade social. Então, a luta em defesa do Ipseng precisa muito ser fortalecida, porque não há o que justifique esse processo que o governo tenta fazer de desmembrar e de desmontar o Ipseng. Eu acho que esse é um ponto. Terceiro ponto é a questão do confisco. eu vou pegar um salário que foi dito aqui, R$ 1.050. Esse servidor de R$ 1.050 será taxado em 13%. Então, cada centavo que o governo está anunciando que vai economizar e que as contas melhorarão, significarão que serão feitas com o confisco do salário dos servidores públicos. Eu acho que esse é um outro debate muito importante. E, por fim, acho que o debate que o Carlinhos da Seng trouxe é fundamental, porque explicita as categorias não têm condições de reunir com o seu sindicato para discutir, para elaborar, para propor, para pensar. Uma decisão judicial trouxe exatamente essa contradição. Se eles não podem reunir, nós não podemos tramitar a proposta. Por isso, eu não apresentei emenda. Eu não quero emendar aquilo que eu não quero que tramite. Pode ser que, lá na frente, resultado de algum processo construído com as entidades sindicais, nós façamos a disputa por emendas. Mas eu não quero, porque a emenda faz um processo da disputa com a gente mesmo, que a gente vai aceitar no todo e a gente vai salvar alguma coisa. Então, esse não é, na minha avaliação, o momento da apresentação das emendas, porque eu concordo com a posição trazida pelas entidades sindicais, que a tramitação precisa ser suspensa e só ser retomada quando as atividades presenciais puderem acontecer. Então, essas as contribuições para esse momento da manhã, presidente, e agradecendo e parabenizando pela condição dos trabalhos. Mas deixando um forte abraço aos dirigentes sindicais que trouxeram suas contribuições aqui no período da manhã. Só 30 segundos a mais. Sem problema. Você pode comigo, você pode falar até de tarde também. Não tem problema. Acho que tem que fazer aberto aqui. Eu gostaria de... A presidência agora agradece a participação de todos e todas. Entendo que a gente deu início e vamos continuar conversando, ouvindo. Tivemos a presença dos 77 deputados aqui na casa. Agradeço a presença e a presidência encerra a reunião. Convoco os senhores e senhoras deputadas para o ordinário de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para especial também hoje, logo após a realização da reunião ordinária destinada à realização do seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais. Levanta-se... Agradeço a presidência de Minas Gerais